Abertura Oi gente, aqui é a Mariana Estou jogando com a Sakura Spoiler, mas ela finalmente Vai ter o lado da frente Em vez de só ficar de lado Estou muito nervosa para o dia de hoje Acordei pensando já, é isso Depois nós temos o Costella Jogando com o Hiroshi E aí pessoal, sou o Costella Jogando com o Hiroshi Bom, no último episódio Acho que eu passei vergonha no baile com meu pai Lá dentro do lado Mas vamos lá, agora nós vamos matar um zilão Depois nós temos o Peppa Jogando com o Katsuro E aí galera, aqui é o Peppa Jogando com o Katsuro Feliz de finalmente poder dar umas porradas nos vilão Depois nós temos o Antrax Jogando com a Kyoko Boa noite pessoal Antrax aqui, joga com a Kyoko E como já diz o Didi Porrada E por fim nós temos o Yurei Jogado pelo Fael E aí pessoal, se for outro Jogando com o Yurei Yurei é... É isso, vamos lá Porque eu tô nervoso Começa mostrando a mesma cena Onde ele terminou o último episódio Irregular de Boku no Hero A ponte de comando na nave Com aquele monte de vilão Que acabou de chegar Estão aí Neste local Que é a ponte de comando do navio Num cantinho caído Assim vocês veem A Inori Desmaiada Ao lado Do Rayano Também desmaiado E dominando a sala Vocês veem O Hacker Agora utilizando O Plus Ultra Type Como seu novo Vessel Antes era a Inori Agora o Plus Ultra Type Além disso O Velho com umas garras Na mão estranhas De metal Assoprando Uma mulher Que ficou o tempo todo chorando O Piranha Esse homem meio peixe estranho E O Nomu Essa criatura Que vocês conhecem Sabem o que se trata Mas Os jogadores E os personagens Não sabem Esse homem meio híbrido De pássaro De outras criaturas E todos eles Foram trazidos até aqui Através da sombra Do Kurugiri Então O Emoção Se vira para eles Então Muito bem Meus Caros companheiros Vamos começar A nossa Operação Bem Soprando Use o sistema de som Da nave E a sua Quirk Para afetar Todo mundo E deixar todo mundo Paralisado Com a sua voz Assim nosso trabalho Será muito mais fácil Aí mostra Soprando Ok Pode deixar E nada Eu irei cantar Para todos Com a minha bela voz E aparece Assim na tela Soprando Do lado A Quirk Voz Voz Excruciante A Quirk É uma Quirk Musical Que faz vibrar Os ossos A gente tem Nosso ouvidos Dos três ossinhos Dos nossos ouvidos Algumas pessoas Sobretudo jovens Não sentem a Quirk Dela Por quê? Porque os ossinhos Não estão tão Tanto crescidos ainda De maneira que São meio que imunes O efeito Os adultos Os adultos Por outro lado São extremamente Afetados Então qualquer pessoa Mais de 18 anos Aqui Provavelmente Não vai conseguir Nem andar Direito No efeito Dela Isso O emoção Se vira Para o Imp O outro Moço Que está aí Com as suas Garras E ele fala Você Imp Use suas ondas Para dar Jam Em todos os sinais De entrar e sair Da nave Não queremos que Não chegue reforços Ou coisas do tipo E o Wayne fala Pode deixar Irei fazer isso E ele senta assim Levanta uma para cima E começa a emitir Umas ondas E os aparelhos da nave Começam a Mudar de cor A se sentir Essa interferência Aparece do lado dele O quirk dele Pulso Eletromagnético Ele pode explodir Coisas eletrônicas Se ele quiser Ou então apenas a Jam Se ele usar um pouco Do poder dele De maneira mais leve Então ele pode dar um Empe Um eletromagnético Pulse E torrar Tudo que é coisa eletrônica Muito Um espaço muito grande Ou então apenas a Jam E ele interferir nos equipamentos Ele se vira então Pro Hacker E fala Atualmente o hacker Usando a roupa Do Do Ota type Você hacker Invada os sistemas da nave E fecha todas as portas Para dificultar Que eles entram até aqui Além disso Faça chover Assim o piranha Pode Como posso dizer Enviar os seus Comenzinhos de água E o piranha Fala Pode deixar comigo Não vejo a hora De poder mandar Meus amizinhos de água Para essa Logo dito Para o navio E por fim Falta O Gauntlet E o emoção Vira para ele Vem Gauntlet Você Eu Saiga Iremos Passear por aí Em busca Dos nossos Alvos prioritários Não lembra Quem são Não lembra Ele tira um papel Assim E entrega esse papel Para O Gauntlet Esses alunos Possuem quirks Muito Como posso dizer Úteis E poderosas E queremos Que eles estejam bem Para que possamos Aproveitar As quirks Eles depois Capturem eles Com a força necessária Mas não os mate De preferência E bem Além disso Nós temos alguns alunos Em pessoas infiltradas Em meio a baile Que ninguém desconfia Eles podem ser úteis E Se tudo mais falhar Bem Nós temos o plano B Todo mundo Balança a cabeça assim Sabe E Corta a cena dos vilões E mostra Vocês No baile Fazendo as coisas De vocês Normalmente no baile Que estavam fazendo antes Então Aqui No palco principal Está tocando A Kyoko E sua banda Basicamente Composta pela Kyoko E Aquela galerinha Do mal O Dante O Yuta E Yuji E estão Todos vocês Ouvindo a música Da Kyoko E tal E tudo mais Pessoas dançando Felizes Enquanto isso Em uma outra parte Da nave Está lá O palco De música eletrônica E Nesse local Está O Hiroshi E o pai dele O pai dele Dançando lá no meio Sem camisa Sabe Tipo Fazendo uma hora Uê Deixa eu achar ele Aqui Pode falar Só estou impressionado Rápido Pega o gif Do Série Cruz E ele Ele está lá Dançando Feliz E tal No meio Das pessoas Quando de repente O som Da nave Para Tipo a música Eletrônica Que estava tocando Para de tocar E a própria música Do Do Da banda Da Kyoko Assim Tipo Para Eles continuam tocando A versão Digamos assim Automática Da música Mas Tipo Só os instrumentos Sem toda aquela Caixa cuxa Que projeta o som E vocês ouvem Uma voz Dos autofundos De toda a nave Me desculpem Por atrapalhar A alegria De vocês Mas Eu tenho que fazer isso E A nave Começa a tocar Uma outra música Muito diferente Então vocês Olham A princípios Assim O que está acontecendo E De repente Surge a voz De uma mulher Quando ela Começa a cantar Cara Fael Peppa E Sakura Rolem pra mim Fortitude Começamos bem Começamos Muito bem Nossa Beleza Quando começou A cantar Você leva as mãos No ouvido E sente uma dor Horrível No seu ouvido Como se alguém Estivesse cortando O seu ouvido No meio Você tem um pouco De sangue Do seu ouvido Sakura Mesma coisa Você vai A mão no ouvido E já cai no chão Você encontra Eu não estou sentindo dor Peppa Você sente um pequeno Incômodo no ouvido Quando você Está vibrando Mas Não te faz cair Com as outras pessoas Você olha em volta E todo mundo Sem exceção Cai no chão Está caído no chão Sentindo uma dor Terrível Lacionante Sabe Tipo Se contorcendo Com exceção Das pessoas Que estão no palco Dante Kyoko Yuji E Yuta A música não está afetando a gente? Não Caio Eu consigo identificar De onde vem esse som? Vem de tudo quanto é canto O som aqui Ele é Vários e vários Altos falantes Espalhados pelo lugar inteiro Se ele quebrar A sala inteira Para conseguir quebrar Os altos falantes todos Beleza Eu vou começar A tentar Puxar as pessoas Para o palco De preferências Que eu conheço Que eu sei Que vão ser capaz De lidar com isso Só um segundo Hiroshi Mesma coisa com você Você está aqui Na parte de baixo Aqui no local Todo mundo Leca a mão no ouvido E começa a sentir Uma dor terrível Assim sabe Você é a única pessoa Que não foi afetada De todo mundo A mina está A que é isso Seu pai Está quase Convulsionando de dor E Começa A ligar Os estifers Dos Incêndios Do local E começa a cair água Por todo o chão E vão surgindo Várias poças d'água E essas poças Começam a se juntar E se juntar E se transformam Em criaturas Feitas de água Depois a gente Não gosta de música clássica Falam que a gente É aculturado Peppa Peppa O que você Você Kiyoko E companhia Fazem Eu vou tentar Botar as pessoas No palco Porque parece que Ninguém do palco Foi afetado Aparentemente não As pessoas Estão se perguntando O que está acontecendo O Yuta pergunta O que houve Kiyoko O que houve Eu não sei Eu Eu pensei que isso Era alguma surpresa Alguma parte do Enfim Eu vou até o Yurei Para expuxar o Yurei E trazer para o palco Ver se Resolve alguma coisa Quando você Vai em direção Ao Yurei Para pegar ele Você ouve Um pequeno grupo De pessoas ali atrás Aonde? Aqui Eles tomam a frente Assim O que você está fazendo Menina Você está no palco Tem que cantar no palco Vai parar de cantar Por quê? Esse pessoal Está onde? Estava cantando Antes de você subir Eu vou ignorar Continuar puxando o Yurei Vem para cá Yurei Tentando isso Se eu consigo fazer alguma coisa Quando você tenta Puxar o Yurei Para cima Eles atacam Pode rolar iniciativa Caraca Assim Você nem Você não pode Sair do palco Você está cantando No palco Que honra de música Você tem Se você sair do palco No hora do show Todos nós rolamos? Sim Todos estão Ativos Eu estou no show Rolando de dor É isso que eu estou fazendo Essa rolagem Que eu faço E Hiroshi Você vê Essas coisas de água Embaixo Se aproximando de você Das pessoas Não de você necessariamente Pode rolar iniciativa também Legal Estão 15 Figurante Beleza Essa é a primeira Hiroshi E você vê Esses homens de água Que surgem Que abrindo de surgir Sabe Andando Para lá e para cá Tentando Chegar nas pessoas Sabe Você não sabe O que eles vão fazer Exatamente Porque não agiram ainda Tem algum lugar Que parece Que eles não estão Que alguém Não foi afetado Olha Nessa salão aí Você foi o único Que não foi afetado Aparentemente Talvez um figurante Mas os figurantes Não fazem nada Meu Deus Tipo assim Da sala Todo mundo assim Carina Esse povo Que eu já vi Todo mundo No chão Com dor Todo mundo Tipo se contorcendo De dor no chão Sabe Com a mão no ouvido Assim Desesperadamente Desesperados Ah Inferno Bom Tem um aqui Do meu lado Sim Eu vou Me enterrar Ah Eu vou Ativar meu bagulho E tipo Quem são vocês O que estão fazendo aqui Você Barulho de água Assim Pof Plof Plof Sabe Mas você vai matar Todo mundo Eletrocutado Nessa sala Tô vendo tudo Vai ser engraçado Quem sabe Já não acorda Nada que um choquinho Não resolva Eu posso atacar? Pode Pode Esqueci o que é skill Procurando um ataque Atacar o bicho Esse Esse da minha frente Beleza E você acerta ele Tranquilamente Qual que é o Qual que é o Dunno? É É nove Né Que é o Agora que eu vou Né Nove É Cara e você Tipo Como que é o Atacar atualmente Eu não lembro mais Como ele funciona Nas minhas mãos Sai Tipo Duas Lâmina De raio Tipo Super É Um Rai Tipo Uma coisa elétrica Tipo Formando Um Uma Lâmina Em a mão Beleza E você Faz um corte No cara Assim E divide Ago em dois E ela Cai no chão Aqueles Estáticos Sendo Afe As rainhas Beleza Desde os Amplificadores Esse cara Aqui Olha pros amigos Dele Ajuda em mim Vocês são A nossa banda Vocês tem que tocar Pra que eu possa Brilhar Vamos E ele vai andando Em direção A vocês Ele dá um Super pulo Até aqui Sabe Kyoko Sua vez Vou dar Pra deflect Beleza Então você se prepara Pra ele De golpes Sim Enquanto isso Eu tô tentando Arrastar o Yuri Lá pra cima Até que eu posso Fazer Você consegue andar Até ele E parar Na verdade Teoricamente Eu vou Vou até ele Fico lá E guardo Minha santa Beleza Bem Esse carinha Aqui Ele pega A guitarra dele E começa a tocar Vamos lá Cris Vamos lá E Vamos fazer um solo De guitarra Lá Sabe Você vê Umas notas musicais Você saindo da guitarra dele E entra nos ouvidos Desse cara Que tá na frente Sua vez Katsuro Eu vou andar Até aqui Dá né Dá Vou Puxar a Sakura Pro palco E vou proteger Nós dois Com meu véu Você tenta atacar Segura a Sakura E joga o véu Em cima de você Não ajudou De muita coisa Mesmo a visão Ainda sangra Mas Quando eu tiver Condições Eu agradeço Beleza Não ajudou Subir ela Pro palco Não Então provavelmente É outra coisa O outro cara Ele pega O baixo Dele Começa a tocar E você vê Notas musicais Saindo Da Instrumento Dele Em direção O outro Ouvido Do cara Então basicamente Você vai Várias notas musicais Fazendo esse caminho Mais ou menos Aqui Chegou no ouvido Desse cara E mesma coisa Do outro lado Sabe Várias notas musicais Diferentes É visível Sabe O que ele está fazendo O Caio Acabou a luz Tudo desligou Os instrumentos Eles pararam de tocar Mas eles não funcionam ainda Só que não estão Mais simplificados Digamos assim Sabe Mas ainda funcionam Os deles Sabe Não estão É apenas Normal E cara Ele cresce Sabe O banca no ouvido Ele vai crescendo Isso é o poder Dos amplificadores Homem de água 5 Ele vai andando Até você Hiroshi E te dá uma pancada Assim Com a mão dele De água Quanto é seu parry Meu parry É atualmente Você pode clicar em defenses Lá em cima É mais fácil Oito Beleza Então eu te acertei Quatro de dano Como que fazia Para rolar Clica em defenses Aí você vai colocar Em vitalidade E colocar quatro Você consegue aumentar Um pouquinho Seu som O cara Eu já deixei No máximo Não sei O que está acontecendo Com ele E eu quero dizer Que da vez Que ele tentou Sair e voltar Ele levou o servidor Junto Não Cara E você sente Sabe quando Alguém pega Uma toalha molhada E dá em você Assim Uma vez É mais ou menos O que você sente Sabe Só que você Tipo Não foi tão mal Você conseguiu Existe Sem problema nenhum Mas você viu Essas coisas De água Te afetando Você tem Um certo medo Dessas coisas Interagirem com a sua Aura elétrica E dar merda Sabe Vai dar merda É a sua vez Inclusive Ah não Peraí Todas a gente junto Peraí Todas a gente junto Bem Essa aqui Vai em direção Ao Hikaru E começa a envolvê-lo Assim Tanto meio que Tipo Como posso dizer Meio que afogá-lo Envolver o corpo dele Essa aqui Vai em direção A um Matsuno E essa aqui A um Shigio Que estão lá Meio que envolvendo Ele Sabe Meu Deus Eu estou sozinho O que você faz Serox Sento Choro Tá Olhando pra Pra eles Assim Parece Algum Som Que tá Que tá Afetando Ele Certo É o que parece Tipo Começou a tocar Uma música Clássica Tocando ainda E quando começou a tocar Eles meio que Começaram a sentir Dor terrível E jogaram no chão Uma dor excruciante Você sentiu Um incômodo No ouvido Igual o Peppa Também sentiu Mas não Sentiu dor Igual ele Sabe Sabe quando você Cai a pressão Subitamente Alguma coisa assim Tá Eu quero gastar Meu All Might Chegar numa caixa De som E tentar Estourar Elas Tentar Dar um curto Nelas Tipo Tem caixa de som Espalhada Por todo Local Você vai se mostrar Algumas Talvez Você não Estoura Todas Tá Pelo menos A dessa região Aqui eu consigo Separar Dessa região Que a gente Tá aqui Desse meio Do meio Aí Talvez 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 Então você vai Tentar pular Até uma caixa De som E tentar destruir Eu vou na maior Que eu ver Aí Tipo Vou tentar Dar um curto Nela E torcer Pra passar Para as outras Tá ligado Beleza Beleza Então Você Tipo Você vai Jugar um raio Só pra voar E teleportar Até lá Basicamente Tem um quadro De energia Por aqui Vai saber Olha Visivelmente Não Deve ter em algum lugar Provavelmente Tem que dar uma procurada Mas deve ter Com certeza Não A princípio Eu vou fazer isso Então Vou pegar Essa daí Eu vou Chegar nela E vou Tentar teleportar Mesmo Então você Tele transporta Até lá Basicamente E dá um soco Nela Você gastou seu ponto E lógico pra isso Né Sim Beleza Alto ou baixo Hiroshi Alto Cara Você explode Umas Dez Caixas De som Aí O som Diminui Você percebe Que algumas pessoas Começam a abrir os olhos Conseguem perceber A volta deles O seu pai Principalmente Mas eles ainda Dão com muita dor Sabe O som Tá muito alto A gente não consegue cuidar todas Aparentemente Elas são meio protegidas Sabe Contra Diferenças O tipo É cheio Sabe que eles são 7.1 Isso aqui deve ser 1000.1 Tem caixa de sonho Tudo quanto é canto Aqui Tá Bem Em vez do Chris Edwards Peppa Ele vai te dar um super soco Do seu véu Aí Ah Eu te acertei Rola pra mim O seu toughness Quanto que é o dano O dano foi 13 Uh Foi um crítico Rapaz Eu dou um 20 no dado Eu dou um 20 Você dou um 20 E cara É um soco Muito bem dado Na cara Você sente Que eu ia ter doido muito Mas você consegue levantar o braço No último instante Sabe Sua capa E sobe a parte do golpe Você não toma nada Mas seria doido muito Eu lembro pra ele Que o amor não dói Sua vez Kyoko É um 106 mesmo ali Ou Caio Aonde 10100 Você rolou ali Sim Sim foi o pauta baixo Sim foi o pauta baixo Ah E as pessoas perguntam Que fazemos Kyoko O Dante E o Yuta E a Yuji Eu olho Eu olho pros três Continue tocando Ok E eles pegam os instrumentos E começam a tocar as músicas dele Novamente A flautinha Da Yuji Piano do Yuta E a bateria do Dante Vou tentar levar o Yurei Até o palco Consigo? Você pega o Yurei E joga ali em cima do palco Tipo Ele que tá se excruciando De dor ainda Se tem um pouco de sangue Na orelha dele Assim sabe Eu não consigo deixar ele Bem perto ali De alguém Que tá no instrumento Você quer deixar ele Perto das pessoas? Pode tentar Não Eu quero deixar ele Perto do Sei lá Do Yud Ali Pra ver se o E o Yuji tenta tocar a sua música pra tentar ajudar o Yurei. Yurei, você ouve o barulho da flauta do Yuji e o seu ouvido por um instante pode doer, sabe? Você tá no chão, caído, mas você consegue, tipo, lutar, tá apenas com dor. Ok. Eu rolo a iniciativa? Pode rolar. Ah, o que aconteceu? Eu não sei, só sei que começou uma música e você tava sentindo muita dor. Provavelmente estão controlando o pessoal. Obrigado, Kyoko. Agora a gente tem que trazer o resto dos figurantes. A gente tem que trazer o pessoal pro palco. Enquanto isso eu tenho que bater no trio ali. Boy Band ali. O Kai 1 apenas se aproxima quando eu tô tocando um saúdo de galera. E vai entrando na vida do Kai e ele parece que vai ficando maior e cada vez maior. Katsuro, sua vez. Eu vou trazer a Sakura pra perto do Yuji também. Isso daqui é uma ação do que? Ah, vai ser a ação completa. Você andou e trouxe a Sakura. Um movimento padrão. Sakura, você tá com o seu ouvido doendo. Aí você ouve uma falta. Uma ocarina tocando o seu ouvido assim. E você recobre a consciência. Você tá em cima do palco do lado do Yuji. Que merda de festa! O outro cara apenas se aproxima e continua tocando o seu instrumento. Homens de água? Bem, você tá lá em cima, né, Hiroshi? Os homens de água atacam as pessoas aqui embaixo. Um deles ataca a mina. E os outros dois que pegaram pessoas começam a levar eles embora, sabe? Começam a andar com eles e carregá-los pra fora. E era isso, sua vez. Ai meu Deus, pera. Eu tô descendo e subindo com a câmera toda. Não, personagem errada. Ah... Kyoko, você consegue parar esse efeito? É... Eu consigo parar o efeito? Eu consigo parar o efeito? Olha, você consegue usar sua música pra fazer o que eles estão fazendo também, sabe? Deixar a pessoa capaz de lutar. Mas tem que ficar fazendo isso. É, só o zoom das sonoras. Mas a ideia era deixar os três tocando, já que eles não estão fazendo nada aí. Enquanto vai colocando o pessoal em cima do palco. Funciona também, funciona. Ah... Porque... Você disse que desligou, só tá os instrumentos, né? Não tem amplificador, não tem coisa. Não tem. Eu... Ok... Ah... Por que eles estão batendo na gente? Eu não... Isso não é relevante. Yurei, corta meu vestido. Eu seguro a cauda pra ele cortar. Ninguém vai conseguir andar com isso. Eu corto o vestido da sacra. Ok... Ai, que metida! Corta o meu também! Meu Deus! Ok, eu corto o vestido da... Kyoku também. Kyoku me dá os seus sapatos! Eu vou jogar ele nas pessoas! Ah, claro! Pode ficar! Comprei na promoção mesmo! Eu tô tirando os meus sapatos também! Ninguém anda de salto! No meio de uma guerra! Esse foi o turno do Yurei. Corta o vestido da sacra. Ok... Hiroshi, sua vez. Você tá em cima, você conseguiu cumprir algumas caixas de som, mas tem muitas, sabe? O local é totalmente surround. E você vê os seus colegas que estão levados embora pelas massas d'água. Inclusive a Mina. Atualmente. Bom... Ela não... Não pareceu que voltou? Ela deu uma pequena melhorada, mas ela continua com dor ainda, sabe? Eu vou voar no bicho que tá nela. Que desgraçado! Teletransporta, vira um raio, e ataca a criatura. Manda bala! Você acertou! Dobra 9, né? Sim. E a criatura... Tipo, vira uma poça d'água aí. Tipo, a Mina tá apenas molhadinha. No momento. Encharcada, assim, sabe? Vem. Ao invés do Chris... Sobe até o palco, assim. E fala... Vocês estão atrapalhando o show! Saiam do palco! Vocês não são artistas! Saiam do palco! E dá um soco em você, Katsuro. Porque já vai ser do palco, basicamente. Caio, falar em free action eu só pergunto. O que você tá fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não são banda! A banda é essa menina e aqueles caras estranhos! Saiam do palco, vocês! E ele dá um soco em você, Katsuro. Oito de dano. Oito de dano? Isso. Não foi tão bom antes. Beleza. Não foi um critico dessa vez. Rolou ou não rolou? Não, não rolou, né? Eu não vi, pelo menos. Rolou. Outro 20, cara! Caramba, cara! Caramba, cara! E o bot com o Sertuna ataca novamente. Ok. Acho que você não gosta do estilo de música dele, Katsuro. Não. E ele vai socar assim, se ele estiver mais denso e absorve todo o impacto do soco dele. É um soco forte, cara. É um cara grande. Sua vez, Sakura. Não tem ninguém ferido, não tem nada que eu possa fazer. Eu quero pegar meu rifle. Eu fico me preparando para caso alguém se machuque, mas eu não tenho nada que fazer. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um dos microfones e vou cortar o cabo e agora ele é um novo bastão. Beleza. Sempre é um taco de beisebol, basicamente. Exatamente. Se você quiser, tem umas guitarras aí em cima também. Opa! Opa! Agora estamos conversando. O pai da Sakura é claramente o Jimmy Hendrix. Você pega uma guitarra aí e agora está armada. Kyoku, sua vez. Ficar um pouco mais para trás ali, eu vou dar o deflact mesmo. Eu olho para a Sakura assim. Nossa menina, está precisando pegar um sol. Esse cara só anda para frente. Sua vez, Katsuro. Eu nunca saio de casa, quando eu saio de casa só acontece e quer que eu pegue sol. Não, por enquanto eu sou o alvo do nosso amigo grandalhão aí, né? Sim. Eu vou mirar nele. E continuo protegendo a galera aqui de trás com o véu. Beleza. Você está atacando ele? Eu não entendi. Não, estou mirando nele. Ação mira. Ah, tá, tá, tá. Mirando, tá, tá. Tem, é. E esse cara aqui anda. Em vez dos homens água. Bem, tem atualmente... Três homens águas, né? Um homem água está saindo aqui para o banheiro levando o Hikaru. O outro homem água está chegando perto dele. E o terceiro homem água está levando o Matsuno para cá. Yurei, sua vez. Acho que é difícil. Ah... Alguém sabe de onde está vindo a música? Das caixas de som. Caio, caixas de som são minions? Não. Cara, tipo, imagina assim. A parede está forrada com milhões de caixas de som, centenas de caixas de som, sabe? É um som... Tipo, sabe aquele som 7.1? É um som 1000.1, basicamente, que tem aqui. Mas quem está cantando ela? Eu não sei. É uma voz de mulher. Música clássica. Uhuhuhuhu. Caio, eu vou tentar ir para cima do... Do grandinha aí e... Tentar parar ele, ver se ele para de bater na gente por enquanto. Beleza. Eu só atravesso ele. E eu fico invisível. Ah, 15. Não sei se ele tem... Se diminui a desceada dele ou não. Beleza. Cara, ele parece que está super rápido nesse momento. Se bem que ele está com metade por conta da... Acertou. Esqueci que ele está defenseless, que está invisível. Beleza, o dano é... Ele não está defenseless, ele está vulnerável. Oi? Ele não está defenseless, ele está vulnerável. Sim, sim. O dano é 12. Uhum. Ó, eu tomei dano, tá? Estou staggered. E eu tenho que colar agora a fortitude e o will também, né? Uhum. Ah, o dano é... 17, na verdade, porque tem power of attack. Ah, fortitude e o will. Ó, fortitude, qual que era a desceada fortitude? Ah, desce... O DC é 27 dos efeitos e... 33 do dano. 32 do dano. Beleza. A gente precisa saber qual é o rank do efeito, não o DC. É mais fácil. O rank é 12. Beleza. Então 12, então o DC é 22, teoricamente. É isso? Está escrito na tela. Ah, beleza. Então, eu passei no de fortitude, mas não passei no de will. Eu passei muito no de will. Eu caí no de will. Will, o que que é? É Affliction. Uhum. Cara, aí você atravessa ele e toma pra trás incapacitado. Fuuuuh! Rola um fortitude pra mim, Yuri. Ahn... 17. Beleza. E você sai daí do palco e volta a ter dor novamente. Aaaaah! Mas o cara tomba junto com você. Eu provavelmente saio da minha forma do fantasma com isso. Sim. E você veio o Rei lá fora. Tipo, sai da forma do fantasma e o cara grandão caído, sabe? Incapacitado por conta da... Do falha dele. Hiroshi, sua vez. Ahn... Bom, já que tem gente sendo levada, eu vou vim pra cá, né? Da mina que já morreu, eu vou vim pra... O maluco que está saindo aqui embaixo. O Ricardo. Então você teleporta pra lá usando o seu raio. E ataque nele, né? Fazer o quê? Eu até quiser, eu faço ele sozinho. Vixe, incrível. E ele morreu. E ele morreu. Não vou nem enrolar aqui. E você explodiu ele. Só voa água do quanto é lado, assim, sabe? Eu não posso ter esquecido de falar que está usando Power Attack. Só posso ter esquecido, mas tudo bem. Beleza. Vez do Chris Edwards, ele está no chão caído. Meu pai não voltou, está sentindo dor, hein? Ele está melhorando, mas ainda está com dor, sabe? Isso aqui parece que afeta muito mais os adultos do que as crianças, de maneira geral. Você percebe que seu pai parece que está com mais dor do que as outras pessoas, de maneira geral. Entendi. Bem, o Chris Edwards está incapacitado, ele apenas não faz nada nesse turno. Sakura, sua vez. Continuo lá segurando minha guitarra. Kyoko, sua vez. Eu consigo... Um ataque para tentar dissipar o som que está atrás do pessoal ali, ver se eles voltam. Sem acertar eles. Você pode fazer isso com uma pessoa, sim. Você pode concentrar sua aluna e tirar o efeito dela. Tipo, é um deflection, basicamente. Quem é que está ali? Akira? Kuria. Kuria. Ok. Você vê aqui, a Kuria, que é a menina dos segredos. Próximo. O Akira, que é o menino que faz coisas com pão. Tá ótimo, estou com fome. O Yuga, que é o cara com laser na barriga. Tá, eu vou usar no menino do pão ali mesmo. Precisa mostrar todos, senão vai... Eu faço um ataque... Em área... É um ataque normal? Pode falar o que vai fazer só, não tem nem que rolar. Só falar o que você vai fazer. Isso, então eu vou jogar onda de preferência no... Pro alto, mais pro alto, né? Tentar dissipar um pouco. E você consegue meio que defletir as ondas sonoras com as superfas ondas sonoras. Ele se levanta assim... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu pergunto, só corre pro palco. E... Ele corre aqui pro palco. Por que as pessoas estão caídas? Porque elas estão sob efeito de alguma coisa. Meu Deus! Não tá ouvindo a música? Estou! Estou! Peraí! Ele levanta as mãos assim, cara. Ele começa a encher as mãos. Fazer uma massinha, sabe? Uma coisa. Puf, 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 puf. E ele cria, cara, o que parece ser um fone de ouvido. Com... Um headphone. Com duas... Um pão. Com duas grandes esnaguinhas, sabe? De cada lado. Criou uma massinha... Criou aquela massa de... Sei lá... De queijo e coisa... Sabe? Tipo uma baguete em cima, sabe? Curvada. E duas... Dois donuts do lado, assim. Puf! Eu olho pra ele... Eu olho pra ele assim... Você consegue fazer mais desse? Sim! Ah, ótimo. Pode ir fazendo vários aí. Galera do chat falou que ele fez um bré de fone. E ele coloca no ouvido dele e já vem aqui pra começar a fazer mais nos próximos turnos. Em vez dos outros dois carinhas, ele fala... Você derrubou o nosso líder! Você derrubou o nosso vocalista! Que tipo de bando é você? Isso é injusto! Como é isso? Ele vai correndo até você, Kyoko. Com a guitarra e bate em você. Ah! É uma guitarrada. Quanto é seu parry? Deixa eu ver... Quinze, dezessete, ou oito. Quinze, dezessete, ou oito. Dodge, né? Não. Parry, três. Treze. Treze. Ele te acertou. Três de dano. Que guitarra é essa, mano? Tranquilo. Kyoko, Kyoko! Você vai tomar outra guitarrada no próximo turno ainda! Cara... Não é uma guitarrada na cara, assim, mas você consegue pular no último instante, assim, e pega meio de lado, assim, numa parte que não soca porque não dói. Katsuro, sua vez. Os nunca foram bons! Só fizeram sucesso porque eram bonitos! Mentira, mentira! Eu me aproximo um pouco do Kaiyuan aí, e eu vou tentar sufocar ele. Cara, você tá andando muito quanto rumo a ver! O Peppa tá realmente odiando a música, velho. Beleza. Mas sabemos que o Peppa não gosta de... Clássica. De pop. É. O DC não é 19 não, tá? Foi crítico. O DC é 24. 24 e sua fortitude, né? Fortitude. Cara, aí ele tá incapacitado. Você sufoca ele com o seu véu e... Ele cai incapacitado. Como eu falei action, eu solto o véu, porque ele é concentration, tá? Você tá enforcando, eu vou enforcando. O meu ar! O último vocalista... Vocês derrotaram o nosso guitarrista e o nosso... E o nosso vocalista! Só vai lá pra mim o paixista resolver esse problema! Ele sai correndo até... Até o palco aqui. Aaaaah! Com a guitarra na mão. Mas acabou o turn dele aqui. Beleza. Vês as águas. As águas estão aqui envolvidas. Elas soltam as pessoas e vão em cima de você, Hiroshi. E te atacam. Uf! 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 Você leva duas... Dois golpes delas na cara, basicamente. Cadê? Cadê? Puf! Puf! Duas pancadona. Duas pancadona. Puf! Quanto é o seu parry? Meu parry é oito. Beleza. Um golpe você consegue desviar, o outro você toma. Dando quatro. O Caia. Eu tenho aquela aura, lembra? Se alguém me encostar, me vim tomar o dano. Quatro, né? Peraí, peraí, peraí. Isso é o que exatamente? Isso é uma reaction? Aquela aura de energia que fica ativa. É verdade, é verdade. Só que pela falha dela eu também tomo. Qual que é o dano? É oito. Agora eu tenho que desistir oito. Boa. Bem, você teve dois graus de falha, então você tá com um machucado e staggered, e as águas se dissolvem na sua frente. A outra que me acertou não... Ah, só querra? Beleza. Então, ok. Águas se dissolvem na sua frente. Isso é tomar um de dano e está staggered. Só pode ter uma ação no próximo turno. Beleza. Yurei? Eu boto as mãos nos ouvidos e grito, que é o que dá pra fazer, eu acho. Pirote. Bom, o bicho já tá na minha frente, né? Finalizar esse aqui. Eu não vou precisar. Acho que você errou, viu? Você errou. Cara, a água esquiva de você. 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 Sua vez, Sakura. Se ninguém viu, ninguém precisa ficar sabendo. Eu não tô acertado pelo efeito. Ah, sim. Meu bem, não. Eu posso pedir pra Sakura? Ahn? Leva o Yuji pro Yurei. Eu ia bater na quilo com uma guitarra, mas tá bom. Você tira toda a minha diversão sempre. Eu vim aqui, cata a Yuji e levo ela. Ou Yuji. E Yuji. Não sei. Trouxe. Ele vem aqui e começa a tocar a flauta doce dele. E... Você para de sentir dor, Yurei. Ah, obrigado. Eu posso bater numa pessoa com uma guitarra? Não, esse foi o turno inteiro. Felizmente. Não importa se não curar, não importa. Sua vez, Kyoko. Eu grito pro menino do pão lá. Joga um fone desse. Ok. Ele... Joga um fone pra você. Duas rosquinhas, dois Dunnets e um pão em cima. Eu pego um fone e coloco no Yurei. E aí? Você... Eu acho que... É meio brega, mas funciona. Obrigado. Eu faço um joinha. O cara vai dar um joinha pra você de volta assim, sabe? E aí? E aí? Esse cara aqui caiu? Cato da sua vez. O brother da guitarra parece que só tá tentando bater nas pessoas com uma guitarra. É isso? Isso. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou deixar o outro cara mais forte. O outro cara tá encostado. Você pode botar o cara num coisa pra baixo, por favor? Que eu vou vir pra cá e vou proteger todo mundo e vou mirar nele. Beleza. Então você coloca sua capa em outras pessoas e começa a olhar feio pro outro cara. Um vez o outro cara... Ele fala... Vocês saiam do palco! Estão atrapalhando o show! Ele vem até aqui... Você nem é música, tá seguindo uma guitarra! Dá uma guitarrada, Sakura. Qual é a dano da guitarrada? Os olhos, Peppa. E você vê a guitarra sendo parado no véu do Peppa. Você... É o novo estilo, cara! Chama... Tocando guitarra na tua cara! Beleza. Vez as águas. Essa água que te ataca, Hiroshi. Beleza. Quatro de dano. Isso é físico, não, né? Não, porque é água. Não, né? Eu pensei, cara. Se não fosse um palácio de águas, seria. Tá bom, né? Quatro de dano... Vitalidade. Meu Deus! Você tomou mais um de dano. A água tá te machucando, cara. É, então. Só que agora tem a aura. Mas você é alerta, Hiroshi. Você tem vantagem. É, dessa aqui, não. Você nunca jogou Pokémon, cara? Beleza. Eu tenho que falar... Parece bom. Eu tô mudando, né? Podia atacar de você, né? E eu também. Meu Deus! Nossa! Eu até caí, só. Você... Não caiu. Você está apenas, como fala... Ah... Está staggered. Está staggered. Está staggered. Mano, para de matar! Mas a poça da água também. Que poder do mal é esse, cara? É bom, porém... Eu tenho que me defender. Eu tenho que conseguir resistir a ele. E você cai no chão, bzzzzzzz, tomando um dano e a água também se desfaz. Shhhhhhh. Yuri, sua vez. Você está com um fone de vídeo de pão no seu ouvido. Você não ouve nada à sua volta. O mundo está surdo. Eu ouvi o cara tentando bater com a guitarra, né? Entendi, minha sacra. Eu vou tentar derrubar ele. Eu acho que a gente tem preocupações maiores do que a guitarra dele agora. Só para ele parar de bater na gente. Eu atravesso ele. Eu estou aqui pensando se eu consigo fazer um double wood de guitarra. Doze? É só doze mesmo? É só doze. Ele esquiva do seu... Ah, esqueci que ele está... Não, mas acho que eu ainda passo. Não, não passei, não. Ele caiu, provavelmente. Seu dano é muito alto, né? É... Trinta e três o descer por causa do power attack. Cara, e você atravessou ele e ele caiu inconsciente. E... Acabou. A situação de luta. Apenas a música clássica tocou no fundo ainda. A gente precisa... Conseguir mais... Protetores desses para as outras pessoas. Eu estou fazendo mais alguns. Não posso fazer tantos assim. Quantos vocês precisam? Infinitos. Eu não posso. Eu não comi ainda. Você consegue fazer? Come, chão. Faz e come. Alguém encontra esse menino para bufê. Se a gente pudesse trazer alguns... Alguns dos nossos... Colegas. Talvez eles possam ajudar. Cadê o Hiroshi? Eu acho que ele tinha ficado com o pai dele. Caio, cadê minha irmã? A sua irmã tá se revelando no chão de dor. Tipo, se a gente... Ele tá aqui no canto, a sua irmã. Se a gente não ouve nada... A gente tá se comunicando pro Libras. Eu tô ouvindo. Eu não tô com o headphone. Eu tô fazendo sinais. Eu não sei o que você tá falando. Eu aponto pra Yuji. Será que é pra Yuji lá na Azaghal? Por favor, Yuji. Falar com um headphone nele. E a Yuji vai lá. E toca uma musiquinha na ouvida da Azaghal. E a Azaghal abre o olho assim, comenta a dor. Ah! O que tá acontecendo? Que... 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 é dessa? Ah! Me machucou pra puta, mano. A Yuji... a Yuji tenta te comunicar, né? E ela vem assim... A Yuji... No ouvido dela... Basicamente... Quase que a foto no ouvido tocando enquanto ela vem pra cá. Gente, não é por nada não. Mas a Yuji parece dar counter nessa música. E se a gente procurasse alguma autoridade responsável pra saber de onde vem esse... Som? A gente poderia bater na pessoa e ela pararia de tocar. Ah! Ah! Mas o problema é que... Quem vai estar... É consciente. Tipo, aparentemente isso tá afetando em todos os lugares. Então! A gente leva a Yuji até uma autoridade competente. Ela parece que dá counter nessa coisa. Nesse momento... Eu, por enquanto, tô levando a Yuji nas outras pessoas que estão se revirando de dor. Tá? A Toru... A Cúria... Ah, então... Ah, então... Se você tirar as pessoas de perto, elas vão voltar a sentir dor, sabe? Ah, então... A gente precisa dos pontos. É só levar todo mundo pro palco. Tem mais dois instrumentos ali. Piano... Você pode colocar todo mundo no palco e as pessoas podem atender no palco. Isso é verdade. Você arrasta as pessoas pro palco. Todas as pessoas... Qualquer interferência... Outra música que tá, tipo, rebatendo a onda... Puxando os segurantes também. Tá dormindo no palco. Os segurantes estão indo também, só não vou colocar que é muita gente. Mas tá todo mundo aí. É Toru... O que houve? O que aconteceu, Katsukun? Fala pra você. Bem... Eu... Acho que tem um vilão... Usando o poder dele pra machucar todas as pessoas. E agora o que faríamos? Ah, tive uma ideia. Tira a roupa, Toru. Na frente do Katsuro, não. Katsuro, rápido, vira de costas. Essa menina precisa tirar a roupa. Mas o que vai ver, né? Kyoko, para de brincar com o coração de uma dama. Não você sabe o que é isso. Saco, o rapaz precisa de comida. Será que sua irmã sabe de onde eles estão transmitindo isso? Ela fala... Eu não sei, mas talvez seja na cabine de comando. Você percebe que mesmo aqui no palco ela sua mãe sente dor ainda. Aparentemente isso aqui em adultos é muito pior. Bem... Podemos tentar chegar na sala de comando então. Rápido! Vamos, mas a gente precisa achar o Hiroshi. Um prédio de fone pra cada um. Por que isso eu dou um fone pra Toru e falo pra ela ir buscar comida pro rapaz pra ele continuar fazendo os fones. Ok, eu vou tentar então. Toru saiu... Toru pelada. Pá morreu. Ii com tão pra sair de pão e voando neh! Só aquele fora de pão né?! Será que difícil daí rapaz? Você já sabe onde isso aí passou ? Mas você tem por um acaso um modelo menorzinho, ela assim, hum, deixa eu tentar uma coisa, tira dois beliscão, sabe, aquele, assim, enfia no ouvido dela, assim, perfeito, e ela vai com os dois beliscão, chamando essa atenção, atrás de comida. Eu preciso pegar meu rifle, não tá aqui comigo. Onde ele tá? Tá nos lockers lá, onde a gente deixou o resto das minhas coisas. A gente segue até lá. Ó, aqui é o mapa do navio. Vocês estão, todo mundo, no palco. O Hiroshi tá no salão secundário. Teoricamente, tudo que vocês, né, o rifle e tal, está no vestiário. Você tem que passar por aqui. O cara do pão consegue fazer um pão pra cada um de vocês, pelo menos, sabe? Tipo, hum, hum. A gente precisa conseguir se comunicar só também. Foi? A gente precisa conseguir se comunicar de alguma maneira. Não, a gente pensa isso depois. A gente precisa... A Kiyoko não precisa de fone de ouvido, tá? A Kiyoko é imune a esse efeito. O que? Sim, você tem ouvido musical. Você é imune a esse efeito. Eu acho que o Peppa passou na resistência também, né? Passou. O Peppa ainda é imune. Na verdade, significa que os seus ossinhos no ouvido não estão totalmente desenvolvidos ainda, Peppa. Talvez estejam as suas músicas que não desenvolvem o ouvido. Vamos esperar pra que isso nunca aconteça. Escuta aqui, Kiyoko. Eu vou botar esse fone de ouvido, mas não é por causa disso que você pode ficar falando mal de mim, não, que eu não vou saber. Eu vou saber, sim. Ah, o que vocês estão falando? Ah, é melhor a gente seguir. Nós sabemos que o Hiroshi está no salão secundário? Vocês não sabem, mas como vocês estão comentando aí sobre onde estará a Hiroshi, né? Uma das pessoas que estão aí comentam com vocês, assim. Eu vi o pai do Hiroshi dançando de maneira bastante empolgada lá no salão secundário. Quem fala pra vocês é... Falou de mulher, né? Não tem mais mulher aqui. Ah, o Luna, pronto. A personagem do Fox. Ah, a gente precisa ir até ele. O pai dele deve estar por lá. Ela abre o olho, assim, tipo, o olho dela fica meio dourado. Ela começa a enxergar através da parede. Ele, está ele e o pai dele na salão secundário. Estão lá, sim, com certeza. Luna, você consegue saber onde estão os outros professores? Não, não consigo ver tão longe, assim. Mas eu acho que tem alguém no banheiro. Eu acho que o professor de matemática fica no banheiro. Oh, Deus. É, mas o salão secundário. Ele vai salvar ele. A gente vai achar a cabine de controle por nós mesmos. Eu acho que ele tem um novo pior dia da vida. Tenho certeza que tem um mapa aqui por algum lugar. Beleza. E vocês estão indo para o salão secundário, basicamente. Eu pego o Hiroshi, pego meu rifle e vamos para a cabine. Você está usando um fundo de ouvido de pão também, né, Sakura? Você e o Hiroshi. Nossa, que perna branca. Meu Deus. O cara não está ouvindo mesmo. Ah, inclusive, eu bato na Kyoko com a guitarra. Eu estava devendo isso para ela. Hiroshi, você está aí, tipo, com muita dor. Muita dor não, né? Muito machucado e tal. Você levou uns golpes de água feios, assim. Você está bem machucado. Você senta, assim, para recuperar o fôlego e tal. Quando, de repente, as massas d'água aí no chão parecem que começam a se juntar, sabe? Como se tivesse um calo aqui no centro do palco. E a água vai convergindo para lá, sabe? Eu começo a tentar levantar, cambaleando, do jeito que dá. E elas se unem numa nova forma, sabe? Eles se unem numa nova forma totalmente diferente daquelas antes. Muito maior do que ela era antes. E vocês veem... Isto aqui. Que merda é essa? É uma cobra estranha feita de água que tem ali. Que meio que substituiu aquelas outras focinhas de água menores, sabe? Como se você fosse juntar alguma coisa só. Nesse momento, quando você vai para enfrentar elas, entra aí, no salão secundário, suas coleguinhas. Caio, só antes de a gente sair, só para dar uma satisfação para o sensei, eu pergunto para a Zagal o que a gente deve fazer. Ela fala, ah, tome cuidado, tome cuidado, por aqui, ah, cuidado, Sakura, cuidado, eles estão atrás de você, cuidado. Tentem parar essa música. Tá bem, Onesama. Vamos fazer, eu vou fazer uma melhor para ajudar as pessoas aqui. E vocês entram aqui, e vocês veem o Hiroshi meio que, tipo, com a mão na barriga, assim, todo machucado. E essa forma gigantesca de água aqui. Gente, nunca fiquei tão feliz em ver vocês. Só não chega perto. Ah, o que está acontecendo? Ah, tá vendo aqui, Lola? O que você está falando? Ele, o Yurei, e aqui, a Sakura está com dois pão no ouvido. Eu dou uma cotovelada nas costelas do Yurei e aponto o monstro d'água para ele. Oxi. Ok, eu entro, tá falando fantasma. Beleza, pode enrolar a iniciativa. Eu rolo de novo? Pode rolar. Ué, eu acho que eu estou... Ah, tá. Mano, meus dados hoje estão horríveis. Ah, o seu está ruim. O que é isso? É, tudo bem, deixa quieto. O seu está ruim, entendi. Vamos lá, Hiroshi. Vai dar tudo certo. É, dois cadeirantes lá. Por que ele não está funcionando isso? Vocês dois hoje estão com a bless com a benção do Ricardo, viu? Tamo. Então hoje está feliz, cara. Beleza, agora foi. Pelo menos você gastou uma iniciativa, cara. Não é? Beleza. Primeiro, a Gi é o monstrão d'água. Ele viu você chegando. Está bem bravo. Tem esse rapaz de cabelo verde ali, perto do monstro. É o seu primo. Ah, meu primo. Ele também mexe com música, não mexe? Não, é uma das magnéticas. Não adianta nesse caso. Ele é a decepção da família. Essa criatura aqui, ela abre a boca. Gospia água em vocês aqui na frente. Tem todo mundo assim de boa? Qual que era? Eu acho que pega uns três. Eu acho que pega Yurei, Katsuro e Kyoko, provavelmente. Ah, eu estava na forma do fantasma? Estava. Não toma nada. Como é que é? Eu tomo, acerta a gente aqui? É, pega vocês três aí, tá vendo? Tá. Só que a gente estava na formação Lightning Bolt. É. Dodge? Rola Dodge, para ver se tem uma metade de dano ou não. Eu lembro que eu tinha vantagem também no Dodge. Eu acho que era mais três, gente. Os dois passaram. Foi em área. Os dois passaram, estão dando cinco só. Podem me colocar um dano cinco. Lembrem-se que eu saí de lá protegendo vocês com o véu, tá? Dano cinco a gente não toma. Não toma? Não. Então, Peppa, você bloqueia todo o dano com o seu véu. O seu véu está molhado, cara. Shhh. Impirve os nove para cinco. Beleza. Além de impirveu, como que é quando é... Não passa líquido? Impermeável. Impermeável. Sakura, sua vez. E o Hiroshi está bem machucado. Hummm. Então, nada que eu possa fazer. Só se eu sair correndo, eu posso tentar sair correndo. A gente tem... Deixa eu ver aqui, ó. Pães extras, Caio? Ou... Tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Quanto que eu ando, Caio, se eu correr? Pode andar sessenta duas vezes, né? Sessenta? Uhum. Tá, então eu vou correr. Com uma guitarra na mão. E um sonho. Da charge no próximo turno. E um sonho. Sua vez, Kyoko. Ó, Kyoko, você vê aqui no meio do palco, alguém bastante forte com um fone de dor de ouvido. Sim, sim, sim. Com o que que você falou? Alguém. Com dor de ouvido? É, dor de ouvido. Ah, eu jogo... Eu até não vou chegar lá, velho. Eu jogo pro... Você consegue ir até lá, Yuri? Passa pra mim. Eu jogo o fone. Pra ele. Ajuda o pai do Hiroshi. Com ele a gente tem bem mais chance de vencer. O que? Então ela joga um pedaço de pão no ar, você pega o pão, sua mão fica corpórea, pega o pão, vira e corpórea de novo. Yuri, sua vez. Eu avanço até o pai do Hiroshi. Pode envolver um pouco? Pode, pode sim. Pode agir. E... Começou um de... Stunned e eu coloco o fone de ouvido na cabeça dele. Ele... Ah! Assim, coloca um... Acho que pãozão no olho dele. Ele acorda assim. Ah! Obrigado! Obrigado, Yuri! Agora! Minha vez! Ele levanta o mão um pouquinho pra cima, assim. Eu não ouvi o que você falou, mas eu faço joinha, Skar. E se transforma num corpo elétrico igualzinho ao do Hiroshi, sabe? Tipo, um corpo anti-elétrico, assim. Uou! Levanta a mão pra cima, cai um trovão na mão dele. E o trovão se passou num machado de energia elétrica. E ele só dá um super salto. E dá-se uma machadada direto na criatura, sabe? Morra! Machado da tempestade! Espero que, ao contrário do Thor, ele tenha mirado na cabeça. Toma, né? Oh, seu pai é bem cima e não mata o gráfico, tá? E ele salta, pula, e um único golpe, destrói a criatura e ela vira água de novo. Uou! O que está acontecendo, criança? O que está vendo? Hiroshi, você está bem, meu filho. Música. Ele não te ouviu. Eu sei. Hiroshi, você está bem, meu filho. Estou bem, estou bem. Ele está lá falando com o pai dele. Eu paro na frente, assim, ele está sentado. Dou uma aquela miradinha na cabeça e desço a guitarra, mano. Ô, Caio, só pra você ver. Eu tinha voltado ao normal. Você que sabe. Normalmente agora você voltou, né? Pra levar pra casa dessa coisa. Que, tipo, nem ia deixar ninguém chegar perto de mim. Tchau, sai. Um golpe na cabeça e você está bem novamente. Ela curou todas as suas dores. Ah! Obrigado. Agora tem uma guitarra, cara. Meu Deus. Ela já aguentou quantas porradas? É a primeira. Ok, me sinto honrado, então. Você estreou a minha guitarra. Então, né? Ah, pra onde a gente vai agora? O que está acontecendo? O vestiário. Ah, a música. Aparentemente... Tem que começar a ficar uma guitarra absurda do nada. E parece vindo as caixas de som. Eu tentei estourar algumas, mas parece que elas estão bem protegidas. Elas estão isoladas. O lugar aqui é protegido. Eu estava jogando raio para um telado mais cedo. Lembra? O que você está fazendo agora, crianças? Ele está gritando porque ele não está vendo esses direitos, sabe? Está bem, a gente se comunica aí. O quê? Bom, a gente tem que achar a fonte do lugar. Do... Do... De onde está vindo esse som. A gente precisa passar no vestiário primeiro. Eu faço... Eu pego a guitarra como se fosse um hip e faço... Piu! Piu! Eu entro na frente do... A guitarra é legal! A guitarra é legal! Ele fala pra você. Eu entro na frente do Yuri e da Sakura, saco o celular, ligo o WhatsApp e balanço assim pra cima. Falem por aqui! Cara, o pior é que não tem sinal. Oxi, boa droga. Internet. Você pega o seu celular e não tem sinal nenhum, sabe? Como se tivesse o seu tom de gen. Totalmente. Então eu faço o seguinte, eu escrevo falem por aqui e mostro o celular pra eles. Funciona, não funciona. Aí eu começo a digitar no celular do Peppa. Ok! Eu digito, por que você trouxe o celular pra uma festa? Que tipo de guia social é você? Eu respondo. Eu respondo, por que não todos os meus joguinhos estão aqui? O Riffle? Sim! Investiário. Vamos! Seguindo. Cara, nisso, a poça d'água vira a criatura de novo. Droga, novamente! Seu pai levanta a mão pra cima, cai um trovão na mão dele, tira um machadão. Ele vai lá e bate na criatura d'água novamente. Você tá se divertindo, né? Ele fala, eu acho que eu tenho que ficar aqui pra cuidar dessa coisa. Alguém precisa proteger as pessoas. Tem muita gente aqui que pode ser alta. Sim. Ah, bom. Pode deixar. Nós vamos dar conta disso. Se ele passar uma corrente elétrica, ele ia até... É, você consegue estourar todas as caixas de som? Sei lá. Eu não sei, elas são prejudicadas com eletricidade. Eu não sei se eu consigo. Enquanto a criatura não volta, vai quebrando uma por uma. Vou tentar. Vou tentar. Ele começa a dançar em energia elétrica e tal. A gente, ele dança. Não, não tá dançando as coisas. Mas, cara, vai ser demorado, porque tem muita caixa de som aqui. Ele vai ter que esperar o bicho voltar mesmo. E aí ele fica batendo no bicho e quebrando caixa de som. Você sabe onde está a Martial Eraser? Eu não sei, eu não sei. Não faço ideia, eu não encontrei eles. Eles não queriam dançar comigo. Entendo o sentimento deles. Eu tô puxando cátio, ser humano. Eu quero meu rifle. Bora. Vamos, vamos lá. E vocês estão saindo aqui do salão secundário. E em direção ao salão principal. Mas antes disso... No banheiro Vocês veem Este cara aqui Com Este ferro na mão Pegando o ferro assim, dando uma tacada. Como se fosse um jogador de hockey, assim, na cabeça de uma pessoa. E essa pessoa voa pra longe, assim, sabe? E ele vai falando E então, professor O que achou? Gostou de sentir o meu poder na sua cabeça? E o cara fala Jamais pegará os meus alunos! Jamais! Não deixarei você pegar ninguém! E atrás dele Vocês veem Vários alunos, assim, tipo Que estão meio que caídos Alguns inconscientes com a música Outros não E está O Galant lá Tava lutando no professor, sabe? Aí, tipo O Galant dá uma pancada O professor pula pro lado Dá outra pancada Tava no pescoço O professor está sendo destruído Até que ele finalmente Você colocar a mão na testa do Galant, sabe? Ultimate Terror! Uns instantes Fica tudo escuro Ele fecha o olho E ele abre a nova sequência É só isso É só isso E dá na canela do professor Ai, ele cai No chão, assim, muito machucado E dá uma na cabeça dele Tá inconsciente Mano, ninguém respeita O professor de matemática Pois é Isso Ele vai andando até aqui Tira Um papel E olha Cadê? Tira o papel da mão E compara com o rosto Do garoto que está caído aqui E ele fala Bem, eu acho que é este aqui Aí ele guita lá pra trás Natsumi Pegue-o Aí o garoto vem aqui Tem certeza que eu devo pegá-lo? Claro que você vai pegá-lo É pra ele que está aqui, não é? Mas Mas Eu queria Eu queria pegar Eu queria pegar o Isao Eu queria enfrentar ele Eu queria mostrar pra ele Que eu sou melhor que ele em espadas Se você fizer Que estamos mandando Eu vou tirar a sua chance Agora pegue ele Ok Pode deixar Então ele Tipo Levanta a mão assim Isso é um buraco Quando ele levantou a mão Isso é como se fosse uma espécie de Buraco portátil O famoso Back of Holdings da vida É de onde ele guarda a espada dele E ele começa a enfiar Yukonai Dentro desse buraco Basicamente Nesse momento Ele pega um 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 Ok Tok Mas cara É um Ok Tok padrão militar Assim Super reforçado Contra tudo de preferência Ele fala Capturamos um dos alvos Venha fazer a extração E nesse momento Surge alguém Aí na sala Cadê? 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 Surgiu o caráter de sombras Ele entrega para O Datsune entrega para ele Uma Uma bolsa Basicamente E fala Está aqui Leve para o Emoção senpai Pode deixar Levarei E ele pega a bolsa E Vira a sombra Desapareces Nesse instante Que você vê Ele desaparecendo Junto com a bolsa Vocês estão em frente A barreira masculina E vocês ouvem O finalzinho Da conversa Eu corro para bater No professor de matemática Pode? Pode? Vocês vão fazer o que? Vocês estão aí? Vocês vão fazer o que exatamente? Começar o combate De uma vez Sacra Completando o sonho De todo mundo Exatamente Exatamente Então pode rolar a iniciativa Se eu for partir Para a ignorância De uma vez Pode rolar a iniciativa Se a gente já for partir Para a ignorância Eu já vou entrar Na forma Pode entrar Eu só pergunto O que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu sei que eu não vou saber A resposta Ele olha para você Para a Sacra Olha para o papel Três coelhos Com um pedaço De cano só Eu queria dizer Que não é assim Que é auditado Mas eu não ouvi Beleza Você é a primeira de Kyoko Isso aqui é o que? Isso aqui é Uma piscina A piscina não É o banheiro Não é a banheira É mais uma fonte Mesmo É uma banheira Termal Sabe aquelas banheiras Esse é um banheiro Bem city chic Tem uma plaquinha Não urinar na banheira Será que eu consigo Atacar? Acho que eu não rolar na banheira Acho que eu não rolou Iniciativa Espera Não Você não rolou Iniciativa De boa É Não Não E você lança um ataque Contra ele Ele apenas abaixa a cabeça Garotinha 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 Sai da frente Se não quiser se machucar Katsuro Sua vez Não É o Yurei Yurei Sua vez Eu olho ao redor Kai Como está a situação? Você tem várias crianças caídas Tipo Naquela situação De estarem Bastante Manificadas Uma única criança Lá atrás Parece ser imune ao efeito Mas ela está meio que Coada no chão com medo Que é o Roroito Roroito Melhor pessoa A iniciativa sumiu A iniciativa sumiu Pronto Ela voltou Obrigado Esse cara está Escrito vilão na testa Olha Ele estava batendo Para a sua matemática E você não A gente viu A gente viu tudo o que aconteceu Como você se sente Em relação a isso? Eu não consigo falar nada Porque eu não vou ouvir Mesmo Então Eu só vou Vou tentar tirar ele Daqui o mais rápido possível Para evitar que ele Faça mais problema Vou para a frente dele Atravesso ele Kai Então você está correndo Com a sua crick E ataca ele Zum Não Hoje Não vai Ele Ele pulou para o lado Esquiva Eu fui invisível também Depois O que é isso? Katsuro Sua vez Eu vou dar double move A piscina não é bom Passar por dentro Ela não é exatamente Rasa É Vai ser um pouquinho Difícil só Basicamente Não Mas vale mais a pena Dar a volta Né O Kamura O que eu faço Galanto sensei O que eu faço Pau neles Não são amiguinhos O seu amigo Izao Pau neles Ok Ok Ele vai correndo Até você Katsuro Tu sabe Correndo tipo Um samurai E saca A espada E te dá um corte Um batom Jutsu Tchuuu Pera Esse é Tá É o garoto do É Que é da escola Isso Isso Quanto é seu Parry? Nulo 13 Beleza Acertei Dano Dano 12 Não 12 não Peraí que ela falou Dano Perdi Dano 8 12 é do Yurei Lá em cima Nossa Caralho Aparentemente Tempo do seu véu E tal Mas ele se abaixa Assim Muito rapidamente Bate no véu Com a bainha Da espada E te faz um corte Na barriga Assim Tchuuu Você tomou um de dano E está Staggerage Staggerage não Ah É Deized Uhum Hiroshi Sua vez Ixi Eu vi que o Kuzi Tomou Um ataque Nada gostoso Sim Bom Eu vou pular nele Ei Vem atrás de mim Ué Você pula E ele fala Hum Você também Amigo do Yuzal Não é Irei acabar com você Vai Isso é parar Né Sim Você dá um golpe Com a sua espada elétrica Ele bloqueia A catanã dela Rapaz Vem Vez do Gauntlet Ele fala Hum Tem um cara do choquinho Aqui Um cara Um gótico Um moleque fantasma E duas meninas Hum Em quem eu vou bater Primeiro Eu respondo No gótico Bem Ah boa Pedida Eu não gosto de góticos Ele vai andando Até você aqui Na maior Levanta um pedaço De terra Que ele está segurando E desce Com tudo em você Katsuo É 13 de dano Nossa Eu acho Que Ai Katsuo Não rolei ainda Apareceu um na tela Agora apareceu É Só um de dano O que foi esse um Eu não sei Dado Eu não sei também Eu nunca confio Nesse dado Beleza E cara E eles dão um golpe Muito forte Com esse ferro E cara Ele amassa o ferro No seu ombro Sakura Sakura Sua vez Bom Eu ia correr Para bater no professor Mas como as pessoas Aqui parecem que Eu tenho que precisar De ajuda Eu vou correr Para elas Eu vou Até Aqui atrás do Katsuo E é isso Que eu faço Esse turno Ela pode dar Um charge Em mim? Pode Eu vou dar um charge Nele com uma guitarra Mano Eu tenho certeza Que eu já vi Isso em Furikuri Pode atacar Não me lembro Não precisa atacar Se não me engano Beleza Katsuo Você está Totalmente curado Todos os seus efeitos negativos Foram resumidos Com uma Bota um sonzinho De Blaine Toda vez que eu atacar Com essa guitarra Eu preciso de um De um barulho de Blaine Espera aí Como eu procuro isso? Barulho de Blaine Vai ser difícil de achar Relaxa A gente faz no manual Não vai ser difícil mesmo Não vai ter como E você dá uma pancada nele Só pancada na frente Você joga todos os elementos Do Katsuo O sangue do ombro Vai embora O ombro está meio deslocado Reencaixa E ele está normal Sua vez Kyoko De aqui Vou tentar atacar E o cara E o cara Só põe o lado E o cara Só põe o lado E esquiva de você Yuri Sua vez Eu vou continuar E eu vou continuar Nesse personagem dele Tipo Tem vilões aqui dentro E eu vou até ele O riroto está de boa? E parou ali em cima Ele está de boa Está nos observando Por enquanto Como assim? O cara está vendo O palco comendo E vai ficar de boa? É o abraço aqui Ele fala Não vai hoje Não Caramba Mas esse poderói Gente Para engastar Quando você achar Que deve Sua vez Katsuo O cara parece Muito ágil Katsuo Não é Mas me parece Eu não tirei mais de 4 hoje Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma afastada Desse brother aí Eu vou espalhar Meu véu pelo chão E o véu vai envolver Todo mundo que está aqui Só que ele não faz Exatamente muita coisa Tudo que ele faz É tirar dano Isso inclui Só para não bater em robôs Isso inclui 15 feats Isso inclui até aqui Ou não? Não Não Aqui vai ficar longe Beleza Então eu tenho que colar dodge Aham Vamos lá Acho que os dois passaram Então os dois Estão parando Então o efeito é Quanto? O efeito é 13 Então o efeito é 15 É contra fortitude Beleza Os dois passaram Tipo O seu pano não afetou Eles conseguiram esquivar deles Pular Eles são muito resistentes Aparentemente Só que é cloud Se eles ficarem aqui Eles vão continuar tomando Como que é? Desculpa A área é cloud É como se eu fosse Então fica tentando Então se eles terminarem o turno aqui No meu turno eles vão continuar tomando Sim sim O ganty fala Pegue a healer Ok Ele vai correndo até você Sakura com uma katana Debaixo com a katana Beleza Eu dou parry com uma guitarra Você consegue Dá parry com a guitarra Eu não sei Meu parry é 5 15 Deixa eu ver aqui Porque deu uma coisa errada Por que eu rolei 5 no dado? Peraí Não faz sentido isso Beleza Tá Agora eu acertei Então O dano foi 13 Acho que a gente corta Com a katana Um dia eu vou conseguir Dar parry com uma guitarra Eu rolo Toughness Isso Tem alguma coisa errada Com esse cara aqui Certo O dano era 13 Né? Uhum Tomou um só Onde eu coloco na ficha? Você coloca nesse Você marca na sua barra de vida Vai ficar um Basicamente Ah beleza Tipo Quando for você rolar tough Você rola pelo macro Basicamente Que é mais fácil Naquela hora Que a água atacou Ah beleza E o katsuro Oi Naquela hora Que a água atacou E o katsuro Protegeu a gente A gente tamou dano? Nós tamamos dano? Não Não tomou nada Não tomou nada Não tomou nada A água foi toda da parrada Eu também Vem de mim Eu vou Tô dando Power attack E Out attack Beleza Então você tá abrindo Sua guarda Você acertou dessa vez Qual que é o dano? É Power aumenta em 5 Isso Então 14 O rapaz O rapaz E você bate nele Com o seu ataque Ele Cai no chão E atracutado De uma vez Sabe Não Assim é o que eu poderei Enfrentar o Izaal Ele cai Impaciente Gauldet Maldito Você bateu Esse garoto Que nem sabia o nome Ele vem até você Com um pedaço de ferro E te bate Com um pedaço de ferro Ele vai gastar um ponto vilânico Pra te afetar Oh miado Ao invés de causar um curto Aconteceu o parry Caiu inclusive Porque você usou a watch attack Sim Bom É 18 Mas Menos 5 Beleza 13 de dano Eu acho que eu vou cair 3 graus Você está staggered Cara O que ele fez Você basicamente Pegou o pedaço de metal dele Molhou na água E te bateu Sabe Te causou um curto enorme Agora ele toma dano E eu também De novo Eu vou me matar Boa Boa Cara Ele toma um choque Assim Subiu que o pedaço de metal dele Quando os outros cidades Tomou um de dano Zzzzzzz Maldito Caiu O Niordi deu um ponto heroico Pro Hiroshi Opa 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 Então Vamos dar aqui Um ponto heroico Pra você Hiroshi To precisando ultimamente Você tinha gastado seu outro ano O Fael também Fael também tá precisando Sua vez Sakura Isso aí eu enfiando o bastão no Hiroshi E machucou Bom Guitarrada no Hiroshi Se bem que o Hiroshi tá aí na forma dele de coisa, né Não me bata Ela não pode Eu não posso, eu tô sem meu taser Se eu tivesse com o taser, tava tudo certo Mas tá junto do meu sniper Eu não ia falar pra você não me bater também Eu ia se ferrar se fizesse Bom Eu dou Eu dou um passo de ajuste pra cá E fico preparada Se precisar bater em alguém Kyoko, sua vez Agora vai Fai deus E você acerta ele Joga suas ondas sônicas na criatura Qual que é É Dodge 19 Pro Affliction E o dano é 24 Ah, peraí Tem duas Ah, é dois efeitos Tá, entendi Então, primeiro eu vou rolar o Affliction É Dodge Eu tomei um efeito Eu tomei um efeito, era 19, então estou hindered Sim, é um grau É menos um no speed, se eu não me engano Metade Então ele anda metade da velocidade E o dano é 9, né? Vamos lá Cara, o dano eu machucou ele Tu joga as ondas sônicas nele Ah, bonito E ele, tipo Você percebe que a pele dele muda um pouco de cor depois que ele faz isso, sabe? Yuray, sua vez Eu não sei quais são os seus planos aqui, mas eu não posso deixar que vocês continuem E eu venho até aqui e atravesso ele de novo Pare de bater nos meus amigos Ah, 6, melhorou Nossa senhora Quero dar uma mirada e atacar, que tá difícil E ele estima do seu golpe Katsuro, sua vez Eu vou Parece bom Eu vou andar até aqui Ele tá na minha área, ele tem que fazer de novo Mas minha área vai acabar nesse turno, porque eu vou mirar nele Então só tem mais esse turno Beleza, tem que rolar o primeiro dodge, né? Pra não tentar evitar o efeito, né? Uhum Inclusive Você afeta o Yuray Yuray pode rolar dodge Foi mal, Yuray, mas eu não sabia que você tava aqui De boa Ah, fodeu Senão eu teria ido pro outro lado Ah, esquiva, né? Isso, parte boa é que eu não passei Provavelmente Fortitude de 19 Eu acho que nem o... Ah, não, na verdade, isso aqui é só pra... Oi? O dodge do Fael tá errado, né? Tá certo Eu usei o allout Uh, foi mal, Fael Então pode rolar agora a Fortitude Quer dizer, eu não sei se esse bônus de menos 5 era pra estar contando automático Mas de qualquer forma, tá certo Beleza, a Fortitude eu passei Você passou? Nossa É, dodge a Fortitude ou a Vitalidade? É, dodge primeiro pra ver se você tava metade do dano E agora rola a Fortitude Ela fez assim, área Menos 11 de damage, Fael Foi mal Nossa Menos 11 não, desculpa Menos 9 Ah, rola a Vitalidade agora Não, não Não tem dano Ah, tá Nossa 9 de dano Mas você tá sendo amarrado Suas mãos são amarradas Pelos 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 Eu saí da forma Eu vou ficar dois tantos parado É, eu já tava Tava alterando De boa Não te causou dano Não? Não te causou dano Não, isso não causa dano Esse 9 é o que? É um Wiccan da Meir Wiccan? Eu perdi o que? Da Meir Dano É, fudeu Ok Ah, relaxa Já não tá acertando medo É, não De boa Eu vou sentar no cantinho ali Fazer companhia pro Hero 8 Um abraço nele Que melhor Tô precisando Sua vez, Hiroshi Ah, vamos lá de novo, né Agora vamos nesse aqui Desculpa, pai Eu não sabia que você tava aí Porque você tá invisível Você tem ponto heróico, pai Lembre-se disso Você tem ponto heróico Você tem ponto heróico Você lembre-se disso É importante Cara, se a gente não sobreviver Esse cara O ponto heróico vai ser pra nada Depois 20 Boa Hum, rapaz Você é tão triste isso Hiroshi Você Acerta Essa lâmina De incidade Bem na barriga dele Com toda a força do mundo Assim Cara, o pai é mini trovão No cabeça dele Assim Quando o show de luz passa Ele olha pra cima Uma risadinha O mesmo golpe Não funciona duas vezes Com o mesmo cavaleiro Que cavaleiro Então Eu só não posso te bater Porque eu não tenho Esse ponto vilânico Então eu vou bater Na Sakura Como assim Ele resistiu Totalmente O meu ataque Ele está imune A eletricidade Aparece na tela Assim Gauntlet Quirk Temporal immunity Depois de receber um dano Ele fica imune Aquele dano Por algum tempo Do lado Do Hirohito E pegar um abraço Também Fica aí Que eu girei nele Eu bato no próximo turno Aí vocês dão seu jeito Ah mano Eu tirei um grite Ah Eu tirei um grite Aconteceu o Perry Sakura Ah Pera aí Ai O Perry É 15 Dessa vez Você deu o Perry Com a guitarra Não Ah mano Aí sim A sua vez Sakura Cara Eu vou tentar fazer Uma coisa Que eu nunca fiz antes Na vida Provavelmente não vai dar certo Mas eu quero fazer Mesmo assim Eu vou Dar grab nesse cara Beleza Você rola um ataque Eu rolo Eu uso meu bônus De destreza Em vez do bônus de força Que eu tenho grab em finesse E eu tenho grove de hold Também O cara tem menos 5 Pra poder tentar sair Beleza Então você rola o ataque Primeiro Pra ver se eu acerto Quando eu paro E depois a gente rola Força versus a sua destreza Manda bala Eu rolo a destreza pura Ou rolo Qual ataque que eu rolo Primeiro você rola o ataque Qual que é o ataque Qual que é o ataque Tá bom Aqui é o Narmid Você não passou no meu parry Minha parry é 15 Então eu consegui bloquear O seu ataque Assim basicamente Beleza Kyoko Sua vez Sakura agarrou o cara? Não né Tentou Tentei Tentar de novo Beleza E você acerta O seu golpe nele Ele apenas olha Pra você sorrir Eu já disse Não adianta Tocar com o efeito em mim Yuri, sua vez Eu vou sentar ali No cantinho Com o heroito Porque eu Eu só vou ficar aqui Porque não dá pra fazer Muita coisa não Eu só não vou Sair da forma fantasma Porque Bom Eu sei que eu e a Sakura A gente tá sendo procurado Ele disse efeito Pode mudar o efeito Tipo Pode mudar O descritor Ele tá imune Na eletricidade Sônico No momento Muitas palavras Ele não é infinito E não é pra sempre E não pode ficar Com tantas coisas Mas Por enquanto Ele tá imune Nos dois Como que tá o heroito Oi Heroito ele tá Tá machucado Mas tá bem Ele se abraça Ele é imune Eu vou ficar com ele lá Tentando passar Confiança pra ele Fala fortitude de novo Fortitude de novo Fortitude de novo Ele sabe que você tá ali Pelo menos Não, pera Eu vou piorar de novo Não Você não vai piorar Se você passar em fortitude Você melhora automaticamente Eu acho que você melhora automaticamente Você recuperou Ah, pera Eu tava full Então eu não Vou atacar Pera Eu não sabia disso Ah, então eu vou ficar aqui mesmo Tô dando um patch No heroito Essa fraqueza O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei mais o que tá acontecendo Nesse jogo Eu não sei mais o que tá acontecendo Katsura, sua vez Então Eu tinha mirado no brother, né? Uhum Então tá na hora de socar Tem mais 10 no acerto 30 de acerto 30 de acerto Passei por quantos graus? 3 3 Uhum Então Foi 14 de dano 14 de dano Vamos lá Peppa E você bate forte nele O que é isso? Quero socos do ar Assim Ele está Staggered no próximo turno Staggered não Deized Ah Que maldição é essa? Você percebe que depois disso A pele é delimitada novamente Hiroshi, sua vez Ah Vamos ver se você continua imune Bater nele de novo Ele está imune Ele se esquivou Ele se esquivou Esse ataque Ah Eu tô querendo chorar também Hiroshi Ah Daqui a pouco eu vou lá Do lado do Hiroshi Alguém tem Algum jeito de empurrar ele Pra água lá? Tem alguma skill? Alguma coisa? Não Não A gente bate com 17 Capa Contra a parry Tá certo Dano 8 Tranquilo Se eu vou absorver Sakura Sua vez Ah Como é que é o Coisa que você tem A marcha Pra poder dar o golpe? Mirar? Você disse? Não Tem algum outro? Não Tem o O O O O O Que você sacrifica Defesa Pra Acertar Você não pode usar O Precise com o grab Porque ele não tem efeito Ah Então Beleza Não Só vou Atacá-lo Novamente E tentar Dar grab Nele Beleza Pode rolar o ataque Sem passar meu parry Passou Deu em cima Então Você passou No meu parry Agora Você rola Sua destreza E rola Minha força Você tem menos 5 Tá Beleza E você me agarrou Boa Sakura Você passou por quantos graus? Você passou por 2 Né? Então No momento Eu estou Defesa Desse imóvel Empired Então a Sakura Pegar a sua Guitarra Cara Eu pulo nas costas dele Eu passo os braços Pela frente com a guitarra Eu estou enforcando ele Com as cordas da guitarra Mano Onde sou? Tira essa menina De cima de mim Kyoko Sua vez Ninguém é imune ao rock and roll Cara É Eu posicionarei Preparado Irei Sua vez Ele está Defenseless Irei Defenseless Eu vou rolar Porque se eu rolar É um crítico automático Mas eu tenho certeza Que eu não vou acertar Mas vamos lá Eu vou lá Atravesso ele de novo Cara Acertou E foi um crítico E eu vou ficar longe Do cátcio Dessa vez O dano É 17 Não 17 não 22 Por causa do Power Attack Então é 22 É 37 DC de dano 32 De altitude Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Cara E se atravessa ele Ele cai Consciente Eu quero dizer que o nome do novo ataque é Massacration Mano Ah, ok Ele cai inconsciente Eu volto falando a mão Eu vou bater no professor Ele tá inconsciente Você bate nele Ai Abre os olhos assim O que houve? O que houve? Cadê? Cadê o galante? Eu não sei o que ele tá falando Mas eu aponto Sei lá Na direção das outras pessoas E dou dois passinhos pro lado Pra ele não encostar na minha testa Ele vai assim Vocês derrubaram esse cara? Sim Ah, ele foi bastante resistente E rápido Mas Sim Eu tava pensando em falar que ele caiu sozinho Mas eu tenho medo desse cara Ah O Hiroito fala E o Natsumi? O que vocês falaram com o Natsumi? Eu acho que ele está inconsciente Hiroito Ele estava atacando a gente Ele estava controlado, eu acho Ele estava psicado pra enfrentar o O O O Yuzau Eu acho que ele não é a primeira pessoa controlada Ah No No palco mais cedo Tipo, tinha uns Uns garotos que também estavam atacando a gente Eles Pareciam obcecados em seus próprios Objetivos Eu posso trazer ele de volta Mas talvez se você abraçar Ajude Ok Vamos então Eu abraço e você bate Isso parece que eu estou errado Trocado Trocado O que vocês fizeram com o Gumpet, né? Aham Agora o Hiroito dá grab Então o Hiroito vai lá e abraça Assim Der der Vai ficar tudo bem Segura assim Levanta na cabeça Vai Sakura Na festa Cara, eu tenho medo desse menino Eu bato na faixa do Socão Socão na cara dele E ao mesmo tempo Os abraços de Hiroito Parece que ele vai abrir nos olhos Aos poucos Assim A dor que ele sentiu do golpe Que derrubou ele mesmo Foi o Hiroshi Ou foi o Peppa Não lembro que derrubou ele O carinha foi, ó Foi o Hiroshi E ele abre o olho, assim O que houve? O que está acontecendo? Não aconteceu nada Tudo bem Por que estão me abraçando? Você estava controlado Eu apenas te descontrolei Ah O que houve? Cadê o Izal? Ele não está aqui Aquele homem ali Permeteu que eu ia enfrentar o Izal Se eu seguisse ele É Ele é um viol Professor Professor, leva o Hiroito Pra abraçar as pessoas no palco Ô, Caio Oi O pessoal que está em volta Eles estão o quê? Ah, eles estavam Estão dando ouvido lá, sabe? Estão dando ouvido Caralho A gente, tipo, lutando E conversando aqui Os caras lá A pior parte É que eu acho que não tem O que a gente fazer Ele deveria ter espanhado O campeonato, sabe? Provavelmente Que bom Isso é bem menos perturbador Mas a gente precisa De uma maneira De parar essa música logo Como o professor fala Bem, eu irei cuidar das crianças aqui Não deixarei Bom, mas Aqui dentro do Do coisa aqui Tem som? Tem banheiro Tem som também? Tem banheiro Tem som também Tem muito? Tipo, muitas? Tem menos Aqui eu acho Que não é som round Igual nos locais Aqui é possível quebrar A gente pode criar Alguma espécie de sala De isolamento aqui Vamos quebrar aí Uhum É, vamos quebrar Então o Hiroshi Mota-nos pra cima Aqui Ou com as sônicas Destroem as 4, 5 As sônicas que tem aqui Aqui tem bem menos Aqui não Ninguém já não brilha Pra ouvir música Igual no peito dos palcos lá Professor, traga Todos os alunos Pro banheiro Cara, é estranho Eu sei que Eu vi o Elisor Hedge No salão principal Ele deve estar lá Vamos até ele Ok, mas Primeiro a gente precisa Passar no vestiário O vestiário Ficaria na posição principal Ok Meu isso aí O Hiroito fala Eu posso ir com vocês? Talvez encontrar outra pessoa Que eu possa, sei lá Abraçar Claro Eu abraço o Hiroito Você sempre pode, Hiroito E você se sente muito melhor Você nem sentiu As suas armas Para os estandes, Sáquora Porque precisa de Kip Se você tem uma guitarra, sabe? Exatamente Eu acho que eu e o Hiroito A gente precisa de abraço Também hoje Ele abraça vocês Mas tudo fica bem Obrigado, Hiroito Eu preciso tirar um crítico Na hora que o cara Estava imune Eu fiquei muito chateado Tipo, esse cara Ele é imune A os dois últimos Escritores que enfrentaram ele Então, por exemplo Ele estava imune A o eletricidade Do Kiroshi E a onda Sonic Da Kyoko Depois o Peppa Atacou ele Ele foi imune ao Peppa E o Hiroshi Voltou a afetar Se a Sakura Estarasse nele Ele estava imune A Sakura e mais alguém Por exemplo Ele passou o ataque? Oi? Ele passou o ataque? Você rolou Para você só? Sim Qual o ataque? De quem? Depende O meu Quando eu dei o aflito Ah, o primeiro ele passou O primeiro ele passou No efeito Ele é resistente Se a Sakura Atirasse nele Ela conseguia causar Dano nele depois? Teoricamente Ele ficaria imune A cura dela, sim Uau Ficaria imune A cura da Sakura Ok Bem E vocês Avançam Para o salão principal E vocês Chegam aí Vocês Mas o Hiroito O Eraser Tá de boa Sim Ele também é imune O efeito do som Melhor professor Também acho Tipo Assim que vocês entram Vocês veem Aquela massa d'água Formar novamente Aqui sabe Que eles estão Enfrentando lá E assim que isso acontece O Aizawa Olha para a massa d'água Os olhos dele Ficam vermelhos Vermelhos E a água Se dissolve novamente Ele tá usando Um fone de ouvido Só que diferente De ser Digamos assim Versão planificada É um fone de ouvido Profissional Normal Vocês olham aí na sala E vocês veem outras pessoas Também Uma delas É a Momo Usando um fone de ouvido Idêntico Também profissional Também tem O Bakugo Também usando Um fone de ouvido Profissional O Natsuki Esse é o seu fone de ouvido E A Hikari Também está falando de ouvido Sensei Pessoal O que está acontecendo Isso A Hikari Levanta as mãos Para cima Assim Projeto matado de pixels Se escreve Estamos sendo atacados Por vilões Duh Vocês sabem Onde a gente está Vindo Essa música A Hikari Escreve Para vocês Assim Achamos que Do Painel central Alguns alunos Do terceiro ano Foram lá Tentar resolver Ah Professor Não É porque Tem uma mulher Derrotada Ah sim E tem uma mulher No chão Derrotada Caída E sem a Katana O Natsuki Fala para vocês Quem está ouvido Derrubamos ela Excelente trabalho Bom trabalho Vocês estão Precisando de cura Não Não Estamos bem Não se preocupa Tinha uma menina Curando a gente Lá Ah Ah Professor Ah A gente conseguiu Isolar uma sala Lá no banheiro Talvez Vocês consigam Levar as pessoas Para lá A Hikari Escreve para ele Zzzzz Na tela de pixels Ele responde Para você E a Hikari Traz você de volta Ah Nós isolamos Uma sala Também Na parte de Como fala Na área de Do lado Essa palavra Na área Dos funcionários Saiba Lá não tem Os sons A área de Preparação A maioria dos alunos Estão lá Apenas alguns Estão aqui Para tentar Parar as coisas D'água Isso Quando ele fala Isso A coisa volta E ele só olha Para ela E ela desfaz De novo Vamos Continuar E pegar Momo Você consegue Eu aponto Momo E aponto Para um fone De ouvido E aponto Para o Hiroito Ela vem aqui E produz um Dá para ele Eu não preciso Muito obrigado Então Eu vou levar Para o próximo Demorou para voltar Em nossa dança Que não fica Pronto Eu Eu bati Nas pessoas Com uma guitarra Gostei Valeu a pena Valeu a pena Você quer que eu bata Em você Com uma guitarra Por enquanto não Mas não parece Pareceu uma boa Viu Já está curado Já bateu nele Já bateu nele Mas aí eu falo O que vocês farão Agora crianças Vão para a zona De isolamento Fiquem lá Eu quero Meu Heasley Onde fica o painel Lá Da mulher Com a música Fica na Quer ver Vou colocar aqui Para vocês Professor Você disse Que um grupo Já foi na frente Eles podem precisar De ajuda Talvez Mas não sei se pode Para vocês Ir para lá Eles são No terceiro ano Não sei se vale A pena Perigoso Vocês estão aqui Teoricamente Na sala principal Certo A área de serviço É onde as pessoas Estão sendo colocadas É uma área Onde não tem música Igual o banheiro Também Os vestiários Estão aqui É a próxima ponte Que vocês acessam Teoricamente Onde de comando É passando pelos vestiários Que é onde Talvez Tem a venda música Tá Então O que vocês querem fazer O Aizawa Falou para vocês Irem para a A área de isolamento Onde estão os alunos A maioria dos alunos Estão lá O que vocês fazem Ah claro A gente vai Vamos Não Se a música não parou Pode dar pena A gente só fala Que vai E vai para o outro lugar Que eu quero Que eu quero Que eu quero Me despedir Com os pais Dela Né Ah Me enganou Muito Né Ah Tô aqui estudando Tá no shopping Pra fazer Sei lá Vamos pro Vamos ajudar O pessoal Terceiro lá Não Ou quer Passar Porque o vestiário É depois O vestiário No caminho No caminho Na verdade Tem que passar o vestiário Depois subir É Ah então Passa o vestiário E É Vamos Vestiário E nós vamos Traz o pessoal Terceiro lá Beleza Só exona o vestiário Pode falar Vamos falar Pra Pra Momo Ver se tem Alguém aí Que pode ir Lá no Segundo palco Meu pai Tava lá Protegendo Um pessoal Acho que ele já Deve ter terminado Destruir As caixas de som Lá Mas Pra ver Se tá tudo bem Ok Vou pedir pra alguém Ir pra lá Você vai lá Bakugo Eu vou Pode deixar E ele Jogando lá Os foguinhos Vendo embora Lá Se você me der Vilma Hiroshi Vambora E Vocês chegam Finalmente Nos vestiários Eu pego Um fone Com a Momo Porque vai Vai que Vai que A gente Contra Vai que Pode dar um fone Também Vocês vão continuar Com os fones de pão Não quer trocar não Vocês preferem Que a cor de pão Ou que o da Momo Eu vou ficar com o da Momo E vou deixar o de pão Guardado Pra passar pra frente Beleza Fala pras pessoas Olha Eu sei que eu nunca te dei nada Mas toma aqui Um breadfone Ah eu troco Eu troco Do Yuri Nossa Tira Põe esse daqui Que é bem melhor Ok O que a gente vai fazer agora O professor disse pra gente Se unir no pessoal É óbvio É óbvio que nós vamos atrás do pessoal do terceiro ano É Ok Eu vou conseguir Tá muito difícil Eu conseguir Ajudar todo mundo Só com uma guitarra Seria um sonho Mas é meio difícil Vamos pegar o rio Agora o pessoal do terceiro ano Ah Vamos lá Beleza Aqui Teoricamente É o vestiário Essa porta aqui da frente Ela tá super barrada Sabe Uma fucking Porta-carta-fogo Super reforçada Tipo Caiu aqui em cima dela Não é essa porta simples Mas aqui no vestiário Tem os armários de vocês E você encontra Sem muita dificuldade O seu rifle Sakura Mamãe nunca vai se separar de você Nunca mais Mini estranho Conforme você Você vai pegando o seu rifle Toda feliz Abraçando ele Quem está com fone de ouvido No caso Acho que é O Peppa A Kyoko E O Hiroshi Percebe uma coisa importante A música para Abruptamente Eu acho que o pessoal Do terceiro ano Deu conta Eu faço pro pessoal Assim Tirem o fone de ouvido Puxando Sabe Do ouvido Tira Tirei Eu acho que se alguém Nessa escola Sobreviver Até o terceiro ano Dá conta Desse tipo de coisa Né Nesse momento Vocês ouvem Um barulho Vindo da sala Logo atrás de vocês Que é teoricamente Que é teoricamente A salão principal Um barulho de alguém gritando Aiiii A gente precisa seguir Alguém está precisando de ajuda Vamos correr Vibran Vibran Tipo E vocês voltam Pra sala de trás Teoricamente De onde vem esse barulho E assim que vocês chegam Na sala Chegam aqui por baixo Digamos assim Vocês chegam a tempo De ver Uma coisa Muito grande Muito grande não Uma metálica Batendo Do Razerhead Ah mano Bate nele não Professor E ele cospe Sangue Droga Oh droga Isso O vilão vira pra vocês Assim E fala Vejo que Vocês crianças São muito determinadas Mas Chegou a hora De pôr um fim A isso tudo E ele está lá Esmaiando Do Razerhead Sabe Quem é você Porque Porque você está usando O robô do All Might Este robô nunca foi Do All Might Este robô do Magnata Agora é bem O meu novo Traje De combate Ah droga Eu acho Que a gente Talvez Não dê conta Disso aí Não Sacra Cuidado Dois soquinhos Na mão Tipo Socando Com uma caô Assim Entrando em forma E vamos lá Ou não Lembrando das últimas lutas Com o robô Sakura Nos salve Exatamente Eu só transformei Pra correr mais rápido Consegue já estar Na forma Pode estar sim Talvez você Vê se mesmo Pra cá Na forma Já Quando você Vê correndo Provavelmente Eu viro Pro Yurei Na última vez Que a gente lutou Contra Esse robô Tinha alguém Controlando De longe Sim O All Might Estava controlando Ele É O problema É achar A pessoa Que está Controlando Acho que a gente Não tem tempo Pra isso Agora Mas Kioku Se você conseguir Identificar Se existe Alguém A gente Precisa Tentar Segurar Ele Isso É Se bem Que eu Acho que Não consegui Detectar Isso aqui Tá aqui Mesmo Caio Hiroshi Teoricamente Teoricamente Você está Vendo o que O que Você está Vendo Eu não sei O que Você está Vendo Water Man Ah é Água Mas não Tem mais Não Ah tá Beleza Mas E aquela Que o Professor Estava segurando Olha Aparentemente Ela não Voltou Mais Mas Pode ser Que volte Ok Assistando No Besides O que Aconteceu O Resto Do povo Cara Eles estão Aterrorizados Com esse robô Sabe Eles podem Te ajudar Mas Tipo Eles não Vão Lutar Ativamente Eles têm Medo Do robô Só Para saber Se o robô Tinha derrubado Eles Não Não O robô Chegou Batendo No Aizawa Aparentemente A quirk Do Aizawa Não Aconteceu No Robô O Robô Não Exatamente Uma Quirk Que ele Pode Desativar Facilmente Beleza Cara Proteja Sakura Ok Seu primeiro Agir Virei Seu Sakura Ficar Fudeu Ah Eu vou Para cima Dele Entro No Fórmula Fantasma Fica Eu falo Para ficar Afastado Para não Tomar Porque Só O ar Que o cara Dá o soco Pega Geral É Eu Só vou Para cima Dele E Atravesso Ele Vem Para cá Beleza Tá tocando Música Para você Gente Não Tá Parado Não Deixa eu F5 Por enquanto Peraí Você atravessou Ele Né F5 Vc resolve Pode Rolar seu efeito Aí já Eu já Vejo o que Acontecer Tô tentando Tavizem a música Voltar Você caiu Do role 20 Caiu Ah sim Eu dei F5 Ah tá Beleza Eu provavelmente Errei ele Mesmo ele Não Tô Não me vendo Mas tá melhorando Os dados Tão Melhorando Foi um 8 De um E um Tá melhorando Até o Final do Jogo Já Chegou No 10 Então Beleza Nada de música Nada de música E lá E lá E lá Viu Agora tem música Beleza E você Chega ele E ataca ele 14 né Cara Ele tem um Sensores Ele Sensores E pula pro lado Garoto fantasma Sei tudo sobre sua Quirk Não vai afetar Tão facilmente Assim Quem é você Eu sou Aquele que está Sempre observando Vocês Katsuro Sua vez Falei observar Falei observar Eu lembro Do emoção Eu vou Tocar na Sakura E vou agir junto Dela Beleza Isso é atrasação Sua vez Hiroshi Bom Vamos pular Até Nesse Perdi Ó Tá Eu vou lá Nesse Bota Bota Cadê Falei Fechar Ficha Power Attack E você bate Com a sua Lâmina Elétrica Ele levanta a mão Assim E bloqueia Sua Lâmina Garoto Elétrico Você será O próximo Kyrkos A gente anda É 30 Ou é 60 Você consegue andar Mais que você tem Pulo Mas normalmente é 30 Então Se eu gastar Se eu gastar Ação total Só para mover Mesmo Você pode gastar Ação total Para andar 120 Se quiser 120 Pula É Sem movimento Ahn Não Vou Pala aqui no meio Para cima Mano Não quero Ficar muito Do lado De alguém É bom A gente ficar Espalhado Porque ele tem Aqueles Atakizares Bizarros Sim Por isso Que eu estava Dizendo Que ela poderia Ir para cima Porque aí Tipo Nunca É Conseguir Pegar dois Sabe E você joga Sua Onda Sônica No chão E pula Para cima Vez dele Ele levanta a mão Assim Ele começa A pegar fogo Tito de lava Sabe Dá um De você Hiroshi Seja o que for Acertou 30 de parry 15 vezes 12 De dano Vamos lá É difícil andersar De você Verdade Boa! 7 Beleza Kiroshi, você leva um soco do cara você já apanhando esse cara antes da outra vez, ou eu muito mais ele também não sentia tão forte nem ele tava quando on-might contornou ele Ele não tem força total! Agora ele toma dano e eu tomo dano Aí você cai, né? Não, eu tomei dano Me deixa somente Ele te machuca Ele se machuca ele se machuca marche Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Katur e Sakura, sua vez Então, eu não consigo curar o Hiroshi com o rifle, certo? Ahn... Quando ele tá nessa forma Se você usar aquela bala feta ecropório funciona Ah, funciona? Ah, então tá bom Eu achei que teria que ser uma bala que desse choque ou coisa que valha. Vou atirar nele, então. A bala funciona. Você se importa enquanto a gente se aproxima? Que? Você se importa enquanto a gente se aproxima? Beleza. Eu vou rolar, Caio, mas eu vou andar primeiro e daí eu atiro, tudo bem? Beleza. 14 de pega, Hiroshi. Quanto? 14 de dodge. Não. O Hiroshi esquiva do seu tiro. Beleza. Oh, avisa quando você vai atirar. Você usou por ataque? Não, não, não. Pega, pega, pega. Eu usei por ataque. Então acertou. Você está de boa. E uma bala te atravessa, Hiroshi. E você não está mais machucado. Está 100%. Meu Deus, saco. Usa mais dessas. Muito mais dessas. Podem andar os dois aí. Katsura e Sakura. Aí o Plutotrap vira pra você Sakura. Hum, você realmente é a hora prioritário. Não, cara. De uma vez, Hiroshi. Olha, me matar eles não vão, eu acho. Então está tudo certo. Ah. Eu não sei quem você é, mas você é de longe. Tão forte quanto o All Might era. Você vai pagar por estar usando o robô dele. E eu atravesso ele de novo. Ah. Para aqui. Lá. Crítico. Acertou. Quanto que é o dano? 22. Você percebe que com o All Might ele tinha vários sensores a mais que fazia ele ficar praticamente... Conseguia perceber você chegando. Esse cara não faz isso não. Ele não tem o reflexo de combate lá. O orgulho de... Na parede de defesa. Dano foi quanto? 20, né? 22. Cacete. Tava guardando. Tava guardando crítico, Fael. Tô. Cara, você atravessa ele. Causa muito dano. E ele fica... Deized. Aí... Qual dos golpes não funcionam em criaturas que não são humanas, Fael? Só o dano funciona. Só o dano funciona. Beleza. Então, os seus olhos feitos não afetam. Ele é para eles serem um robô. Mas o dano funciona. Maldito garoto fantasma! Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo! Sua vez. Hiroshi? Nossa, eu jurei que eu vi Fael. Não sei por quê. Não. Eu fiquei ué. Bom... Eu vou ficar na frente dele da Sakura. Porque ele já declarou o alvo, né? Você quer preparar a ação? Se ele está caçando, você ataca. O que você quer fazer exatamente? Não. Eu vou atacar ele. E percer para acertar. Beleza. Essa é a parte difícil. É, ele basicamente bloqueou o seu golpe. Mano, não. Eu vou gastar meu ponteiro aí com o rei. Eu ganhei! Eu vou gastar! Fui! Fui! Eu vou gastar seu golpe. Fui! Boa! Cara, você se lembra do treinamento com All Might? Tudo que você treinou com ele, você está enfrentando esse robô. Você põe um treinamento empática e rola de novo. Ah... É um dozes! Eu desce! Foi doze! Doze! Doze vira, dois vira doze. Você vai conseguir rolar vinte e três com isso né? É! Vinte e um. Não. Vinte e um, O bichinho sai raindo. Caramba. Nossa, que difícil. É, esse bicho é forte, cara. Não é tão forte nem do All Might, mas é forte. Sua vez, Kyoko. Eu vou guardar pro deflect. Eu vou virar pro lado e olhar os três ali. Vocês não vão fazer nada. O que vai acontecer? Ele é muito forte. O Natsuki fala, eu tô sem minha tocha de combate. Não vou fazer nada. A Momo fala, eu o que posso fazer contra ele? Guarda o deflect mesmo. Beleza. Plus Ultra Type. Cara... Eu só falo pra eles. Protejam a Sakura. Tipo, ele... Vai dar todo mundo na frente pra apanhar, mano. Encolhe os pés assim. Fazendo uma... Ou só você agachando e dá um super salto. E ele para aqui. E aponta o braço pra você. Próximo turno, eu te esmago. Sua vez, Katsuro. Sua escalou rápido. Bastante. Qual a distância dele? 17. 17. Eu estava mirando nele. Punch from the grave. 18. 28. Beleza. Você conseguiu passar por... 2 graus. 11 de dano. Vamos lá, vitalidade 11. Rapaz, esse... Super soco nele. Ele está machucado mais uma vez. Vou tirar meu desde que eu não estou mais desde aqui. Mas ele também machucado. Meu movimento entra aqui. Sakura, sua vez. Então, eu continuo aqui ou eu vaso? Vou ficar aqui. Corre pra baixo, pelo menos. Dois por cima pra trás. Corre pra... Fica aí mesmo, fica aí mesmo. Eu vou ficar aqui e eu vou preparar a ação pra bater no Katsuro se ele precisar, porque eu não posso bater em mim mesmo. Aliás, eu posso, nada acontece. Sakura, sua vez. Sakura, não. Yuri, sua vez. Sakura, ótimo. Eu vou continuar tentando bater nele. Passando por ele de novo. Para aqui. Crítico! Acertou. Agora dá um tempo pra cair. Beleza, o dano é... Quanto? 22. Beleza. Eu estou em outro dano e estou... Staggered, não. Dazed. Maldição! Maldito, garoto fantasma! Kiroshi, sua vez. Ah, meu Deus. Vou pular nele de novo. Você viu essa barrinha verde? Uma hora ela vai chegar no final. Vai correr, fica cabrão. Os pontos de curtitude. Meu Deus. Kiroshi. E esquiva do seu golpe. Ah, mano. Muda a cor do dado, muda a cor do dado. Começa a gritar, funcionou comigo. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Vai ter que... Cadê o deflect de novo? Cadê o deflect? Cadê o deflect? Vai andar, olha pra minha cara. Vai andar, olha pra minha cara. Vai andar, olhar pra minha cara e falar assim, próximo turno eu te pego. É. Vou bater no Hiroshi, já que ele conseguiu bater na Sakura então. Então ele zzzzzzzz levanta, quando ele vira uma lava. Ele te mete um soco, Hiroshi. Pfff. Ok. 26 contra parry. Dando 12. Rapaz. Magnora. Nossa senhora. Cara, e é um soco bem forte. Na cara dele, você está... Ah, calma, 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 calma. Ia. Bola, Kyoko. Muito bom, Kyoko. Muito bom, Kyoko. Maluco. Obrigado, Kyoko. Você vê aqui aquela mão... Bota uma onda, bate na mão e desvia o suco dele. Ele vai socar assim, a mão poupada no ar. Mirada pra Kyoko. Desgraçada. Sua vez, Katsuro. Eu... Miro e toco na Sakura e... É isso, se ela se mover eu me morro junto. Sakura. Eu continuo guardando ação pra próxima pessoa que se machucar. Irei. Eu vou nele de novo. Pare de bater nos meus amigos! E... Então fica visível que eu bato em você? Ele vai. Eu passo por ele. Eu errei dessa vez, mas eu fico visível. Beleza. Nossa, visível. É visível e corpóreo? Uai. Especifique melhor da próxima vez. Hiroshi, sua vez. Você abre o olho assim. Ele vai dar um soco. Ele vai dar um soco. Ele vai dar um soco. Não, né? Fê. Isso te chama trabalho em grupo, seu cuzão? A frase, pelo amor de Deus! Ah, eu tirei outro 4, mano. Nesse momento, Hiroshi, você ouve uma palavra. Gostei das palavras, filho! Poxa! Vai dar um jeito! E seu pai... Puxa! Puxa! Cai como se um trovão aqui. Puxa! Machado na mão. Puxa! Puxa! É isso mesmo, filho! Temos que confiar em nossos amigos para enfrentar essas criaturas. Vamos acabar com ela! Quando chegar é meu turno! Puxa! 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 Vai lá, Kyoko! Vamos. Vamos, 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 um pouco para lá e guardar o death fact nu. À vez dele! MALDITO THUNDERCLAW! Ahhh! Eu olho para o Sakura, olho para o Thunderclaw, olho para o Sakura e para o Thunderclaw! Ahhh! Ele vai voando em relação ao Thunderclaw! A mão vira... vira lá, vira debaixo do seu pai! E seu pai esquiva! E aí né? Katsuro, sua vez. Hummm, qual a distância dele de mim? Quase. Eu vou andar um pouquinho só pra frente. Eu tinha mirado no último turno, eu vou bater de novo. Punch from the grave. Foi 33. 33 se acertou, passou por... 3, né? Peraí, já te falo. Provavelmente 3. Provavelmente 3. Não, não foi. Ok, então. É, então foi... 11 de dano. Eu tinha usado a power attack no outro golpe. Dando 11, né? Uhum. Beleza, eu tomei um degrau. Um degri. Um degrau foi ótimo. Um degrau! Evidentemente vai fechar a barrinha verde e ele morre, sabe? Ah, maldição! Sakura, sua vez. O pai do Hiroshi tá bem? Chegou sem dano? Tá, é. 100%. Sem fone de ouvido, 100%. Bom, eu dou um passo de ajuste pra cá e continuo aguardando. Beleza. Pra trás de mim, por favor. Opa. Valeu. O bot tá desligado, gente? Não sei, acho que sim. Tá. O party não tá indo, pelo menos. E parou de ir também o coach, eu acho. Peraí que esse bot é importante daqui daqui a pouco. Tô reiniciando ele aqui. O bot de coach é importante daqui a pouco. Eu acho que tá reiniciando. Tem. Eu vou ligar o bot aqui de novo, peraí. Vem. Turma de quem agora? Ah, é Thunderclaw. Ele fala... Yurei! Vamos atacá-la em conjunto! O quê? Ele... Levanta o... Machado assim... Vamos! E eu vou. Atravesso ele na hora que ele for bater. E eu fico invisível. Crítico. A gente nem sabe quem roubou a sua sorte, cara. Beleza. Originalmente era pra você ajudar o pai do Hiroshi. Mas como você tá com um crime, seu dano é maior que o dele. Você adiciona aí mais dois no seu dano total. Seu dano agora é vinte e dois, né? Vinte e quatro. Cinco graus de falha. Ah, eu vou gastar um ponto vilane. Vou até rolar aberto aqui, peraí. Dezenove, cara. Não, são seis, foi nove. Então, eu rolei isso aqui. Quanto é o dano, Rafael? Vinte e dois, né? Vinte e quatro. Mais 15 e trinta e nove. Sou staggered. Aaaaaaah! Cara, e bem na hora que você ta pensando assim, cai um trovão nele. Falhando. Ele tá bem machucado agora. Ele tá um outro desse e ele cai. E eu não tenho o mesmo ponto vilane. Eu gastei. Hiroshi, sua vez. Ai, Hiroshi! Eu vou colar o ataque antes. Você tá com vontade de atacar, tá mais dois, seu pai tá flanqueando com você. VAMOS FILHO! Crítico! AAAAAA!!! AAAAAA!! AAAAAA!!! Com os dois braços em cima dele, no pescoço... Aproveitando a deixa. Sua dana é 14 agora? É isso? É... não. É 19. 19. Uau! Foi crítico. A hora do ataque em companhia. Você derrubou ele. Cara, então a cena é basicamente o Yurei atravessando ele abrindo as bardas caindo um trovão em cima dele espalhando peças e o Hiroshi deslouça umas duas mãos em lâminas e enfia no peito dele E explode Bom trabalho Sacra, professor Opa Bom, eu corro até lá e eu bato nele, sem olhar porque ele vai me matar quando ele acordar Enquanto você está aí batendo nele o seu pai fala pra você, Hiroshi Muito bom, filho parabéns, você está de parabéns Obrigado, eu tenho certeza que foi tudo graças ao treinamento Quem bateu o golpe final todo mundo está treinando você e o Yurei certamente ele olhou para o Katsura assim quiser entrar também no treinamento É um bom treinamento, Katsura é um bom treinamento, você vai gostar Imagina um sucesso que ele vai fazer com as crianças só que não Como está o Aizawa, Sakura? Como ele está, Caio? Ele está bem machucado Você vai bater nele e ele gosta um pouco de sangue Obrigado, Sakura Thundercrawl, obrigado pela mão que você deu aqui Não foi nada Aquela criatura era forte mas não podia aguentar tantos golpes em sequência Professor, você está bem? Estou melhor Estou melhor A gente não viu eles Entretanto, eu não rodei os alunos do terceiro ano Quando ele faz essa pergunta Pode falar, Fal A gente não viu eles Quando você faz essa pergunta Ela é respondida Quase que instantaneamente Um grupo grande de pessoas surge na tela Surge de maneira diferente da outra vez Antigamente Eles surgiam por sombras Dessa vez parece que Foi aberto um portal E eles pularam Passaram por uma porta E entraram aí Você vê O Emoção Sorrindo pra vocês Você vê O Yukenai Ah, droga Dando um tchauzinho Pra vocês Tipo, quando ele dá o palácio Pra fora do portal Que ele mesmo criou Oi, pessoal Como vocês estão? O Emoção Nesse que passa Mas tem tudo a mundo hoje Esse menino sempre foi assim Hiroito Teve uma missão pra você Do lado dele Tem o Eric Como é que é só? Tudo bem? Ruggindo Mostrando os dentes pra vocês A Naomi O Antiozinho Oi, pessoal Tudo bem? Como vocês estão? E Atrás Desses três Tem mais três alunos Esses três alunos Estão amarrados E amordaçados Diferente do Pessoal que tá normal Sabe? O Hadime Que eu não tenho imagem aqui O Toshiro E o Kiro E Uma coisa importante O Hadime O Toshiro O Kiro E a Naomi Estão com um colar De granadas Ok Nisso O emoção Apenas Anda Calmamente Até vocês Olha, ora, ora Não é que vocês Alunos da UA Realmente dão pro gasto? Não achei que fossem Conseguir vencer Essa lata velha Mas venceram? O que você quer? É muito simples Meu caro Yuri Eu estou Alguns meses Bolando Um terrível plano Para conseguir Colecionar Pessoas Com habilidades Extraordinárias Bem Peguei duas aqui Olha, olha pro Kenai E pro Eric Tem outras pessoas Que eu gostaria de adicionar A minha Coleção Bem Se vocês Virem comigo Sem Resistência Ninguém morre O que você me diz? Sakura Yurei E ele olha Pra um garoto Afassado também Natsuki Ah Se tentarem qualquer coisa Se eu ver vocês Cuchichando Barnejando alguma coisa Qualquer coisinha do tipo Bem Um dos quatro morre Aleatoriamente O que é mais legal ainda Não é mesmo? Eu pedirei pro chat Rolar Um dos quatro? É, um dos quatro Estão com bombas A Naomi O Radimei O Toshiro E o Kiro Não, mas ele não vai Matar os quatro? Não, se você Fazer alguma coisa Ele mata um Tenta outra coisa Matar outro, sabe? Hum Que tipo de coisa Então, o que me dizem Vai ser por bem Ou querem ver Seus coleguinhas Mortos Ele tá com Algum tipo de controle Remoto na mão Alguma coisa Tem Um controlinho na mão Assim, sabe? A Naomi Ela vira pra Naomi Assim Chega assim Ele nada O que você precisa? Você tá vendo aquela moça Ali no chão? Ela está machucada Por que você não usa Sua quick de cura nela? Ok Pode deixar Querei ajudá-la Daí a Naomi Vai andando Até aqui Encosta Chief de unicórnio Dela Na Saiga Healing Arrow E a Saiga Abre o olho E Ela entrega Uma katana Para ele Ah, o senhor Emoção Pediu para entregar Para você Ah, obrigado Emoção fala Apenas vem até mim Pode vir, Saiga E a Saiga Ela tá machucada Ainda, tá? Que eu tô totalmente curado Não foi tão bom O healing assim Volta Pra ela da emoção Então Sakura Yurei E Natsuki Vão se entregar Por bem ou por mal O Aizawa Olha feio pra ele Assim Não adianta Melhor feio A Aizawa Eles já estão dominados Você pode impedir Que eu domine outras pessoas Mas Depois que o saiga For feito A Saiga Não funciona mais Droga Eu tô dando Calar um soco no chão Assim Professor Ah, ah, ah Sem falar Se vocês falarem Bum Venham Venham Ah, não vai sobrar Muito pedaço das pessoas, né? Possivelmente não Você consiga talvez E o Alça fez com o Yurei, sabe? A bomba é parecida com aquilo Eu sou Eu sou só um A questão é Eu estou pensando aqui O meu poder Ele tem O revive No automático Eu não preciso gastar aquilo Aquilo ali é só pra ter certeza Tanto que gasta ponto heróico Uhum A questão é que Quatro pessoas, mano Acho que fica meio pesado Uhum É E ele pergunta novamente Venham Se entreguem Por bem Aqui eu quero dar uma olhada pro Yurei Balança a cabeça Tipo, balança a cabeça assim Tipo E agora? Ou ela não Eu vou Nesse momento Yurei Você vai na sua cabeça Yurei 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 Tudo bem? Meu Deus Agora Yurei 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 Tudo bem com você Acabei de ver na TV Que parece que o barco Do Magneto Desapareceu Tudo bem com você O que aconteceu? Eu não sei se eu posso falar agora Tem Cheio de vilões aqui Ai Ai meu Deus Pera Yurei Yurei Você consegue Entrar em contato com eles? Com os meus amigos? Consigo Consigo Você não quer falar com eles? Coloca a gente em contato agora Ok Coloca o professor Nizal junto Ok Vou tentar Ela fecha os olhos assim E na mente Todos vocês tocam Ela tava com uma musiquinha De chamada Tendo chamada Todos vocês tocam Mano, o melhor poder É o Skype Ai E ela grita Atendi Vamos logo Pois eu não posso manter Uma chamada em grupo Por muito tempo Ai É realmente Skype Eu não consigo Eu não consigo salvar todo mundo Vai ser muito difícil Se excluir O Caio O O O emoção Se o professor Tirar o poder dele Ele quebra o O feitiço Dos outros dois lá Ele impede Que ele Condumine outras pessoas Uma pessoa já nominada Não adianta muito Saberia no nocuro Já aconteceu O exaltar E se o E se o E se o E se o Pequeno passo Pra trás Do Do outro Profissora Que é o Armário Ali Que é o pai Do Hiroshi E ficar invisível Alguém nota? Alguém consegue notar? Eles já falaram Ali um teste Eu teria que rolar um stealth E eles vão ter que rolar Perception O 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 Kioto Kioto Consegue Use Para atirar Aquela Coisa Da Mão Dele Ah Dá Pra Tentar Mas Até Chegar Ali Deixa eu ver Eu não tenho, pera aí Eu não tenho distância pra lá Oi? Você estaria aqui andando um pouquinho Mas se eu me mover Ele aciona o negócio Sim, a gente vai rolar a iniciativa Basicamente, todo mundo junto Aí já acontece Teria que ser algo Não teria uma ação Eu pensei no Yurei Dar um passinho pro lado ali Do pai do Do Hiroshi Ficar invisível Tipo, como se estivesse conversando com ele Bota ele na calça, ele vira de costa E pende que tá conversando com o Yurei Se conversar o cara explode Se ele perceber qualquer movimentação explode Então não tem muito o que fazer não O Eizawa fala, vamos todos juntos Tente tirar o batido da mão dele Katsuro, tente Mover as pessoas com seu véu Eu explico de ela de alguma maneira na explosão Se você conseguir Talvez não seja o suficiente Mas pode ser que faça alguma coisa Yurei Tente atacar o Emoção Eu iria no Larasaiga Para que ela não consiga te afetar Sakura, prepare-se Tá Ô Caio, eu tava andando Mas eu não deixo tudo não A gente pode mirar por um turno, sensei Não Hiroshi Você acirar a nossa distração Oi? Hiroshi, você acirar a nossa distração Você basicamente tentará chamar a atenção da emoção Katsuro, você terá As pessoas com seu véu caso exploda Tem um negócio, né Eu vou tentar atirar, desarmar o cara, né Isso O problema é que Mesmo desarmando vai cair do lado dele lá, né Vai cair pro lado do pessoal ali Alguém tem que Tipo, ou atirar, correr lá Pra pegar o controle remoto Yurei Você pega o controle remoto e guarde ele na sua dimensão paralela Se ele não poderá pegar de volta Pode deixar Sakura, prepare-se Caso alguém seja ferido, você cura Yurei, anula a Saiga Ela é piáss perigosa com emoção nesse ruim tempo Ela pode cortar a gente, algum eu Inclusive você, Yurei Uau Eu não vou sei se eu vou conseguir ajudar tanta gente Eu tenho uma dúvida A Renari tá ouvindo isso tudo Sim Não se preocupe, tá tudo bem aqui Mantenha por conta pra você conseguir manter isso, garota Seu poder realmente te salvou agora E pode enrolar a iniciativa, vamos ver o que acontece Mano, como que eu vou distrair ele? Pula nele, mano Você pode atacar ele simplesmente Não funciona Vai da merda, vai da merda Olha a minha ação, velho 14 Como é que eu vou? A minha é 9 Mas eu preciso esperar alguém se explodir pra poder fazer alguma coisa Então tudo bem Eu acho que eu... Terceiro 4 que eu tiro Terceiro 4 Não sei A única que se eu tiver que importa é a do emoção Basicamente Cara Por que que essa merda não funciona Essas músicas que eu coloquei hoje? Sou muito chateado É, talvez precise de ponto heróico agora É que eu tenho um ponto heróico Eu ainda tenho que desarmar o cara Ou seja, minha ação tinha que ser uma das primeiras E ainda desarmar o cara E se eu errar Aí eu vou perder o ponto heróico Não vou ter ponto heróico pra desarmar o cara A vantagem é que tipo Como eles não tão esperando a gente Eu acho que a gente pode ajudar todo mundo junto Sim Bom Ele só pediu pra vocês irem até ele Se vocês se moverem no primeiro turno Talvez isso nos dê um turno E ele fala Venha 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 até mim Entreguem-se O Natsuki Engole seco E fala Ok Eu vou E você Irei O que você faz? O que você faz? É Eu não sei enganar ninguém Cara Então Mas Você não precisa Só quem precisa é o Yurei É É Esse é o problema O Yurei enganar alguém É Porra Beleza Podem agir na hora que vocês quiserem Vontade Ok Depois a Kyoko Já que ela vai desarmar Uhum Vai lá Kyoko Tinha regra de desarme não né? Só Tem É rolar só um ataque normal Ok Ok né Belo plano Vamos seguir o plano né? Faz com um all out Não é como se ele fosse te atacar Dá pra eu dar Ué? Dá pra eu dar uma corridinha e atacar? Dá Dá sim Ok Vou dar uma corridinha aqui Acho que daqui dá? Acho que dá Acho que dá O que está acontecendo? Ele já levanta a mão assim pra apertar o botão Vai lá Kyoko Uuuuh É rolar o Kyoko Vai lá Kyoko Ai que É ataque normal? Ou rola no devinte? É ataque normal É ataque normal É mesmo bônus o ataque Tem mais cinco do all out Você vai querer gastar um ponto heróico? É Eu vou gastar um ponto heróico aqui É F*** 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 Tipo Preparando a ação pra se o negócio cair já pegar o negócio Já pegar o controle F*** 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 Mas eu tô invisível! Não adianta eu proteger uma pessoa que tá com bomba, né? Ah, você pode atirar a bomba dela, não sei. Eu, por enquanto, vou proteger os dois com o véu. Beleza, você cobre os dois com o véu. Hiroshi. Bom, eu vou pular na emoção. Vou lá lá nele. Power Attack, Power Attack. E ele esquiva de você. Sakura. Bem, não tem muito o que fazer, eu acho. Mas você quer dar um tiro de emoção. Não. Ô, Caio, deixa eu perguntar. Uma dúvida. Um negócio que eu comprei no rifle foi o nullify 9. Eu posso tentar nullificar o poder dele em alguém com uma rolagem contrária? Mas o que você nullifica exatamente? Você tem que escolher o que você nullifica. Tipo, quando você comprou nullify, você fala que tipo de efeito vai ser nullify? Não é geral qualquer efeito. Então, eu não sei como funciona. Eu queria pegar para pegar aqueles efeitos que davam debuff, porque é a única coisa que eu não consigo tirar. É que você tem que escolher o tipo de escritor, sabe? Não é debuff em geral. Você tem que falar, eu tiro debuff de tal tipo, por exemplo. Debuff, sei lá. Mas pode dizer o que for, né? A gente vê o que a gente faz. Provavelmente... Mas é tipo o quê? Posso tirar debuff mental? Ahn... Debuff mental? Poderia ser alguma coisa assim. Poderia ser alguma coisa assim. Se eu não nullify em efeitos mentais. Funciona. Uhum. Porque era a minha ideia mais ou menos, né? Caso alguém controlasse o Irei. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Não, se quiser a gente deixa para o próximo. Desce. Não, pode ser. Pode ser. Para a gente ver qualquer coisa no próximo, mas pode ser. Tá. Eu vou atirar no Ikenai. Beleza. Eu dou um passo para trás. E eu atiro no Ikenai. Hum... Ignora... Eu vou rolar o de bater normal do rifle, tá bem? Daí depois tem que fazer uma rolagem... Do poder nullify lá. Aham. Você acertou tranquilamente. Aí você rola o seu poder de nullify. Quanto que é? O nullify é 9. Daí rola um D20 mais 9. Isso. Não. Não consigo parar. Não. O poder dele é bem forte. Você dá um tiro no Ikenai. Ah! O que você tá vendo? Uma emoção fala. Peguem eles! Peguem eles! Beleza, Yurei, você é o primeiro. Ah... Caramba, viu. A gente conhece os poderes do pessoal das outras salas, Kai? Conhecem, mas na geral. Vocês devem ter visto alguma coisa deles já. Porque tipo... Eu vou ler o Ikenai. O Ikenai realmente parece ser a pessoa mais perigosa aqui. Beleza. Vou atravessar ele. Se o Ikenai cair as coisas... A gente não sai. A gente não sai. Normal? Não. Eles voltam eventualmente. Mas não é... Eu? Provavelmente errei. O que é na esquiva de você? Vez do Emoção? Ahn... Cara... O Emoção dá um passo pra trás, assim, meio com medo. Aponta uma arma pra Sakura e atira. Desgraçada! Seu dodge, compensa uma coisa. Rapaz! Uma pessoa que tem arma que não sou eu. Pois é. Porque o que deu não é útil para isso, né? Meu dodge é dezoito. Beleza. Te acertei. Oito de dano. Vou rolar fortitude. Beleza. Dano oito contra... Não é fortitude. Clica no seu token. Vai em defenses. Aí clica em vitalidade. Coloca oito. Defenses. Vitalidade. Oito. Submit. Beleza. Cê tá com dois graus de falha, então cê tá... Staggered tomando um dano. E Staggered raspão nas suas costas o tiro. Basicamente. Staggered não. Staggered não. Staggered. Cátula sua vez. Isso, cara. Isso daí machuca as pessoas. Eu consigo manter com os dois, né? Porque é uma free action só um negócio. Como eu não vou usar o meu poder agora. Eu vou tentar tirar a bomba da Naomi. A Stagger... Rolou muito bem antes de atirar. É que eu esqueci. É que eu não desrodo antes. Agora eu rolei. Aliás, o Coisa parece que tá sob controle, né? Que Coisa. Oi? O... As bombas. As bombas, né? Se ele não tiver de nenhuma outra maneira, sim. O dispositivo foi destruído. Então tá. Atira na Sakura agora e miro nele. O meu pai não cortou o combate. Overdye tem seu pai. Esqueci do seu pai. Obrigado por lembrar do seu pai. Ele tá vendo seu treinamento do frutos. Não. A luta tá fácil. Acho que eles dão conta. Demorar? Nem tanto. Em vez da Saiga. Cara, a Saiga parte para cima do Azo Head. Vai correndo super rápido aqui. E corta ele com a... Katana dela. Ele esquiva. Katsuro. Já foi de novo, né? Não. Já foi. Yukenai. Yukenai... O Emoção fala. Tira ele de cima de mim? Ok. Pode deixar. Ele vai até você, Katsuro. E... Fecha a mão assim. Tchuuu. Te peguei? Acertou. Dano 10. Uhum. E cara, ele meio que corta o espaço entre o seu ombro e o seu antebraço. Você sente o indenis esmagado e voltam depois de instante. Tomou um de dano e tá adesied. Beleza. Thunderclaw. Droga! Em quem eu bato? Em quem eu bato, filho? Ué? Eu que devia te perguntar isso. Ele vai correndo aqui. Ai, dá um charge na emoção. Morra, maldito! Levanta a mão assim. Ele levanta na mão. Caiu um trovão na mão dele. Vira um machado. Ele bate na emoção. Morra, maldito, vírgula. De novo. Emoção esquiva. Com 33 esquiva. Eu solto um pedido de ajuda. Kiryuito, abraço e o Kenai. Vai ficar confuso, meu pai vai ficar tipo, ué, por que eu faria isso? O Hirohito age no fim do turno, basicamente. Ah, Kyoko. Era o Hiroshi? É o Hiroshi, desculpa, eu procurei o Hiroshi. Vai lá. Deixa eu ver aqui, tá sendo atacado e ruim. É, vamos continuar minha emoção, véi. Não dá certo, mas tem. Olha, como vocês estão em Gang Bang, você acertou sim. E é crítico, 16. Aê, rapaz. Quanto deu dano? Ahn, 19. Rapaz! Roubou o frag de vilão do seu pai, mano. Ele tomou um dano e tá deized, em ligação com o vilânico, senão ele estaria ferrado. E faz o... do eletrocutar também. Ah, tá. Peraí. 24. O eletrocutar é... É vontade, né? Não, é fortitude. Fortitude. Ele não passou por um, então ele tá... Hindred. Hindred. Isso é bat, na emoção, ele tá... Ah, desgraçado! Maldito! Sua vez, Kyoko. Só uma pergunta, Kylo. O meu pai tem essa mesma habilidade. O meu equipe. Comba com o dele? Sim. Acho que sim, os dois são acumulativos. Nesse caso, o Chiracomba, sim. Ok. Ahn... No you canai, hein. Beleza. Você acerta... Eu tenho que falar dodge, né? Isso. Não passei. Não passei por... Efeito é 19. Pequete, não passei por 2. Estou stunned. POCO AAAAAAAAAAAAAAA MINHOS OVIDOS DOI! O TnuFnuZ 4, ele... Stunning, ele não faz nada, né? Não, ele perde o turno. Pode fazer nada. Hum. A vez do Eric... RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ele começa a crescer, cara. Começa a crescer. E muda de forma. Rolou o toughness dele? Ele passou o dano? Ah, tem dano também? Eu não vi o dano. Tem dano também. Ah, eu não vi o dano. Qual o dodge dele, né, na real? Dano é 9, né? Ele é 9. Beleza, dano ele passou, mas o efeito ele traz entre a Sunnit. Cara, e o Eric começa a crescer, 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 se transforma em outra coisa. Dá um passo pra cá e morde você, Cátzula. Tudo eu, tudo eu. Ninguém gostou do gótico. Vocês veem essa forma aqui. Descontrolada, sabe? Enorme. 1 de dano. Sakura, sua vez. Vou atirar no Katsuru. Tem duas bocas. Katsuru, você tá curado com esse 20 aí, provavelmente. Tô. Tô full. Tá full. O Hiroito, o Hiroito anda, corre em direção ao Yikenai. Dá um charge de abraço. Ele chega no charge, ele vai correndo com as perninhas dele. Ué, mas o Hiroito tava aqui embaixo. Ele tava aqui embaixo. Ele tava aqui embaixo. Ai, eu não vi o Hiroito aí, ok. Desculpa, eu não vi esse Hiroito aí. Então ele dá um charge de abraço. Só que ao invés de abraçar o Nikenai, ele abraça a Quimera. Ah! O quê? Tá vendo o Fé da Quimera? Ele gosta de cachorro, é, deixa? Ih, cara, a Quimera... Vira ele tipo outra cabeça, assim. Mostra a barriguinha e ele faz carinho. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Hiroito, o melhor herói, cara. O Eric volta à forma normal dele. Isso, a emoção vir na situação, droga, assim não dá E ele olha pra um comunicador e fala Kurugiri, traga ele aqui, me tira daqui agora E das sombras surgem uma nova pessoa E essa nova pessoa Esse dia de hoje que não acaba, mano O dia mais longo da vida Eu nunca mais saio pra uma festa E ele vem até aqui Com o Nomu Põe as mãos nas costas da emoção Vamos, e vai embora com a sombra delegação no ponto hilando pra fugir Agora está o Nomu O Thunderclaw E vocês E o Azawa e a Saiga Contra o Nomu Mas, mas, mas Devido a tentar da hora Paramos por aqui Dizendo aí eu continuo, mas está tarde Vocês podem continuar Eu estou aqui com hoje Eu tenho uma pergunta O controle está com quem mesmo? Com o Yurei Beleza, então se pode continuar, então continuemos Então continuemos Não por muito mais tempo, mas continuemos Beleza Rola a iniciativa do Nomu E, que é do Enal o turno Yurei, você é o primeiro E surgiu essa coisa, pastor aí Estranha Eu vou bater no Yurkenai porque, tipo, o Yurkenai vai ser o índice do Hiroi Se ele bater no Hiroi, tu fodeu O Yurkenai está estudado Ele está estudado? Está estudado Mas pode ser que ele volte É, se ele perdeu, pode ser que ele volte no próximo Mas o Hiroi tu abraça O Hiroi tu pega ele Ah, o Hiroi tu me virou um herói, cara Hiroi tu me VP dessa porra, mano É Esse cara vai virar profissional e todo mundo perdeu emprego Vai colocar o All Might Vai abraçar todos os vilões e deixar ele estar Ah, não quero ver esse vilão Exatamente O Yurei só vai direto com essa criatura estranha que surgiu aí Que está perto do Hiroi Tidara Vai atravessar Uma da bala Cara, eu queria saber quem foi a pessoa que criou o Hiroi tu porque eu queria dar um abraço nessa pessoa Critico Ah, você não acertou, viu Mesmo com o Critico, não foi o suficiente para passar a mão no negócio dele Ele tem com a autoacerto Não, o Critico só tem autoacerto com 20 Tem sim, tem que bater flexes Então Você vai bater nele e ele esquiva de você Saiga A Saiga continua botando o Katana no Aizawa E o Aizawa continua esquivando Katsuros, talvez Atualmente eu vou vir para trás do Nomu Eu vou E vou dar o meu death Não, não adianta, né? Eu vou só mirar nele Você me ouviram? Pode mandar Não, eu estou só mirando nele Ele vai mirar Beleza E o Kenae? O Kenae ainda está voltando ao normal Lembrando que é o Will, né? O Will é o Fortitude Ah, eu não rolei um Não passei Thunderclaw E eu tentarei pegar essa criatura Ele pula aqui Com o machado enorme dele E bate no Nomu Ele acerta o Nomu Mas cara, nada Toma mais o dano assim nele Ele parece que ele percebe totalmente o dano Kyoko, sua vez Mas cara, eu vi o do Hoje tem o bagulho também Ah, o Fortitude, né? É Esse bicho deve ter Fortitude pra caralho Passei também Vou guardar o Deflect mesmo Beleza Hiroshi Carro um pouquinho pra cá, né? Porque tem aquele burilo ali O Out Attack, ele aumenta meu acerto, né? E diminui minha defesa Uhum Uhum Tá Eu vou fazer isso Blanquear Eu vou fazer isso Não vou dar o Power Attack Beleza Um bicho impossível de acertar Se eu não me engano, eu tenho um monte de ataque Não vai que rola Você tem os dois? Não, o Caio falou que não Como não pode usar o bagulho E eu vou atacar ele Beleza Tem mais Você acertou ele 9 de dano 9, né? É 9 Beleza Ele resistiu ao dano E a gente rola o efeito de Fortitude Contra você? É 19, né? Resistiu também Bem O Eric que ele tá controlado pelo Hirohito Ele não age mais Ele não tá mais controlado pela emoção Vez o NoMu Cara O NoMu Levanta a mão E dá um super soco No No seu pai Rapaz O único soco Joga o seu pé pra trás Com tudo E ele bate na parede E sangra Causa dano? Oi? Causa dano? Como assim? É físico Funciona, funciona Vai funcionar Caralho, agora eu tô com medo O que eu tô fazendo aqui? O punho dele é tão forte Que acerta até pessoas De Wall Might Ele consegue bater em você, por exemplo O Wall Might derrubou a gente lá No treinamento Ele bate em material Com a força da vontade Do punho dele Você viu o golpe Quando o Aizawa viu O dano que ele fez Ele falou Crianças Suja essa criatura Ela é muito forte Sakura Eu vou atirar no Thunderflau, né? Manda bala Atualmente, literalmente Você acerta ele E você cura ele Ele tá bem E eu vou dar um passinho Pra cá, pro lado Gente, o que a gente vai fazer? Vamos sair daqui Tirar todo mundo daqui Hirohito, um abraço Sei lá quem O que é nada É um homem Abraça o bicho Ele abraça o Yukinai Vem embora daqui Vem embora daqui Vem embora daqui Daí nisso O Natsuki E a Momo Vem aqui Desarrumando as pessoas A Momo com uma faca Uma tesoura Que ela acabou de criar O Natsuki cortando as pessoas Vem embora daqui Vem embora daqui O Hirohito já tá chegando Nas pessoas Dando tapa na cara Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Não tem o tempo De ficar fazendo carinho Abraçando Tipo Vocês vão Suir daqui Todos vocês Tipo Fica lutando Contra a criatura Apenas O Thunderclaw E o Aizawa A Saiga ainda Tá por aí A Saiga Tá por aí Mas a Tipo Não consegue Fazer muita coisa Não Não Bater a Saiga O Aizawa Batendo nela E tal Ela não tá muito eficiente Sem a katana dela Especial Então tá O Aizawa E o Thunderclaw Enfrentando aquela criatura Cara E tipo Você vê O Aizawa é super ágil Mas ele é mais rápido Que o Aizawa O Aizawa pula Pra dar um chute Nele Ele levanta E dá uma cumprida No Aizawa E não vai dar no chão Cara Eu vou morrer Eu vou ficar de suporte Eu vou ficar Na verdade Eu não vou ficar nada Eu vou procurar O All Might Mas eles querem você Sacro Se você ficar Prova A gente vai voltar Eles já foram embora Eles dois podem morrer O Aizawa Gosp em sangue Vai embora Vou embora E o Rei Você que sai atravessando a parede Vai procurar O All Might Vai pra um lado Eu vou pro outro Eu posso tirar Aizawa? Você pode Cara Você pensou uma coisa Que você não estava esperando Sakura O Nomu dá um soco No seu tiro Ok O Nomu é esse outro E ele coloca o pé Na presença do Aizawa Assim O pé na presença do Aizawa Assim Começa a apertar Cara Eu vou pular na frente dele Tô Tô indo pra outra cara Beleza Pode rolar seu ataque Alguém pega os colares de bomba E bota nesse bicho Tipo Tá indo sem o Power Attack Beleza Eu só não sei onde eu tô Você tá aqui embaixo Eu acho Não sei também Não sei onde você tá Ah eu tô lá em cima Pera Ele tava invisível Sei lá Vou tentar atacar Tipo Eu já sei se você tá indo abaixo pra caramba Nisso É horrível Eu já sei se você tá No ponto heróico Tá Tô avisando pra vocês Esse combate é difícil Ninguém vai se desmontar exatamente Mas Kyo Yurei Quando você vai pra parte dele Você bate nele assim Ele esquiva de você Ele vira pra você Assim Ele sente o seu cheiro Ele não consegue acertar Mas sente o seu cheiro Larga o professor Tipo Ele te ignora completamente Levanta as duas mãos pra cima Assim E vai com tudo na cabeça do Tender Coloca Só dá um Power Vedita Coloca Caio Interpose Assim que você vazar o Interpose Pra entrar na frente dele Pra tomar o golpe Na frente dele Surge uma coisa No meio do caminho Por favor Que essa coisa ria Que essa coisa ria É Peraí 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 Tô montando as coisas aqui Tipo Surge uma coisa E essa coisa a gente joga pra trás Yurei Uma coisa que te afeta mesmo Na forma do Corporea sua Pfff Só não consegue ser pra cima dela Pfff É um campo de força Muito forte Cara Eu dou uma risada Mano E o campo de força Absorve o golpe Sabe Pfff 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 E o Ketra vai jogar pra longe Assim Junto com o Yurei Nisso Sai sangue no nariz dela Pfff E outra criatura Pula aqui Pfff Pfff Não se preocupem Eu estou aqui Agora Cara Que alívio Nessa Mó Pfff Pff Pff A primeira vez Eu estou feliz De ver esse cara O Almighty E a Azaghal E a Azaghal Tão sangrando Assim Aí ela fala Cuidado Almighty O soco dele É tão forte Quanto o seu A única pessoa Que fez sangrar Com um único golpe Foi você Até agora Não se preocupe Eu irei acabar Com ele Crianças Thunderclaw Aizawa Já fizeram bastante Está na hora De eu fazer Alguma coisa Agora Bota a música dele Colocando aqui Bota todas As músicas dele Começa a tocar A música Assim Sabe Vamos lá Agora Pessoas Se o bot Funcionar Que ela tem Que fazer Funcionar Vamos ver O poder Do soco Do Almighty O soco Do Almighty Tem que mandar A de vocês Conectou Conectou Beleza Mandem Plus Ultra No chat Quanto mais Plus Ultra Estiverem no chat Mais forte Do soco Do Almighty Contra ele Peraí Que eu estou Entrando Talvez Eu fico Com lag O navio Vai ser destruído Vai mesmo Olá Tchau Eu não sei Quanto Já tem Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Plus Ultra Por enquanto Tem que pôr Exclamação Plus Ultra Isso Isso Tem pelo menos Trinta Tem pelo menos uns trinta nega Aí Olá gente De Kidama Ajudem a Maixa a acabar com o Nobu Exclamação Exclamação Gominho A hashtag não Menina É alguém que Damos Deu A Beleza Acho que já tem Bastante Plus Ultra Nisso Ele levanta a mão Assim Prepare-se Criatura Para sentir Todo o poder De um herói Smash E assim afundou o navio Assim que o Titanic Aí erra Tá um mundo Cortado em dois Dezenove heróis Ajudaram o All Might Estamos dando base Dezenove Mais power attack E ele dá um super soco dele Morra a criatura Smash Caralho Que isso Então tem um bônus Do dano dele Mais um bônus Do dano de vocês Mais dano do crítico Aguenta essa Nossa Nossa Ele dá um super soco Da criatura Ela gira Assim Ainda Mas muito fraco Não se preocupem Eu acabarei com ela Prepare-se Ela dá um Nossa patada Essa posição Detroido Smash De foda Ok A gente pode correr Para os bots Já Né Voo Voando E aqui Ele tá vivo ainda Essa criatura É muito resistente Como pode uma coisa Danças Ele salta Assim Vai pôr no ar Vai ser encheido Só com o peito E o raio do espinho Sai Até que ele Dá um super soco Para cima Mas lá pra cima E aqui Ela quebra o barco E arremessada Para as nuvens E ele cai no chão E faz um joinha Para vocês É aquele momento Que ninguém Nem respira Faz uns 10 segundos Aham Aham Cara Nem se tivesse ensaiado Tinha tirado esse crítico Aí mano Nisso As pessoas Ficam mais aliviadas Assim O Thunderclaw Machucado Ainda Bem machucado O Thunderclaw Exalta muito machucados Eu corro lá Para bater neles Eu vi um Detroit Smash Passar pelos meus olhos Eis que vocês ouvem Uma voz familiar Pelo sistema de som Do navio Realmente Vocês realmente Põem-se poderosos Do que eu esperava Eu achei que eu ia conseguir Paralmite Com todos os inimigos Que foram atacando diretamente Mas ele chegou até aqui Bravo e forte Felizmente Temos o meu plano B E Surgem O cara da sombra novamente Trazendo Coisas com ele Outro Tá de zoeira Outro não Tem mais dois Ah não O outro é original Poxa Tem mais três Surgem três Mininomus Boa sorte Com eles All Might Eu sei que ia precisar Maldito Eu vou acabar com ele Ele Faz um Um tapa zaguária Vamos levá-los Para outro lugar Longe daqui Fujam vocês E o All Might Dá um Um smash nele Jogando eles para longe Para fora daqui Para longe dessa sala Sabe E vai Ele correndo Após os bichos E a Azaghal Vai atrás Vocês vão junto Sim Claro Bora Bora Ele disse Para isso aí Esses dois são baixinhos É muito alto É difícil A cabeça Embora a gente O Aizawa O Aizawa Não fala nada O Aizawa está muito machucado O Aizawa está muito machucado Eu posso tentar curar ele Caio Você ia gastar um tempinho Fazendo isso Sabe Tipo Ele está Ele está Digamos assim Ele estaria perto de morrer Sabe Você consegue curar ele ainda Mas não é uma coisa tão rápida Assim como apenas um tiro resolve Você consegue A gente pode quebrar as pernas dele Mas talvez precisaria de um Sei lá Um minutinho aí Dando pancada na cabeça De fazer isso Eu vou estabilizar ele E vou deixar para Naomi resolver o resto Eu sou o Hiru Ito Abraça ela Beleza O Hiru Ito faz isso Abraça ela E vocês Vão atrás do All Might Com as três criaturas Então Aí está O All Might E as três criaturas E vocês viram Estar seguindo Sabe O All Might Malditos Eu vou acabar com vocês E as criaturas vão para cima dele E começam a bater nele Então ele consegue esquivar bem Sabe Está indo bem Até que De repente O All Might Murcha Não Não E as criaturas Vão para cima dele Nessa forma Droga Assim não dá E a Aslegal entra na frente E usa a barreira novamente All Might Bloqueei todos os golpes Puff 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 Cara E você vê Socando a barreira no Zagal Puff 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 O ouvido dá para sangrar Droga Agora foi a audição Ah How Might Eu posso tentar Bater nela Para ajudar ela A se manter Não Crianças Venha para cá Onde é lá Exatamente Barreira aqui Não está vendo Eu não estou vendo nada Não estou na sala Está todo mundo aqui Ah desculpa Eu não coloquei isso na sala certa Gente Ah tá Ok Beleza Faz sentido É Fecha tudo Venham para a barreira Venham Agora faz sentido Tipo Ah Sakura Ela está Com os fredidores Você vê eles Sanda não sabe Aqueles rajas de soco No negócio Ah droga Eu estou segurando Sakura me bata Desculpa Eu bato nela E você começa a bater nela Assim Puf Puf Ah Você percebe que apesar de você estar conseguindo Ajudá-la a se manter Três bichos batendo na barreira É muito mais rápido Do que você consegue curar O ritmo de cura dela É menor do que o seu ritmo de cura É menor do que o seu ritmo de cura É menor do que o seu ritmo de tacar Foi essa visão Eu só tenho Tato Agora E o olfato T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Crianças Ele olha para você Yurei Eu sei que o estevei Foi difícil Eu sei que os seus pais Não eram exatamente o tipo de pais Que um garoto com você merecia Estou mais chorando Kai Você tem que fazer tudo para ser um herói Ele coloca a mão no seu ombro assim Eu sei que você consegue Você defendeu as suas pessoas até agora salvou todo mundo quantas pessoas você salvou hoje até agora crianças adultos pessoas no hospital Sakura põe a mão na sua ombra assim tipo, eu tô impressionada que ele sabe meu nome eu lembro que ele sabe meu nome você foi expulsa de casa por uma família que você tava só a Quirk mas descobriu nesses anos nesses meses na escola o quão poderoso aquele que é e quanto você pode ajudar para ajudar seus aliados seus inimigos ajudar seus amigos ele anda até aqui Hiroshi você é a sombra de um grande herói seu pai mas o seu pai sabe e eu também sei que você será melhor que todos nós você tem além do poder o coração para isso Katsuro eu sei que você odeia o seu poder pois seu poder causou muita dor para sua família mas veja quanta dor ele pode prevenir quantas pessoas o seu velho não protegeu Kyoko eu sei que parte sua queria ser apenas uma cantora encontrou outra parte e gostaria de se aventurar e devo dizer graças a Deus que você resolveu então se juntar aos heróis e fazer esse curso pois se você não estivesse aqui muitas pessoas seriam sucumbido hoje foi a sua Quirk de som que protegeu as pessoas crianças tenho uma revelação a fazer a minha Quirk não é como a de vocês eu não nasci com ela a minha Quirk foi passada de geração em geração por pessoas que me antecederam minha Quirk o Unfall o problema é que eu estou gravemente ferido ele levanta assim o a barriga dele está uma ferida enorme na barriga dessa é muito grande muito grande eu enfrentei um vilão muito poderoso alguns anos atrás e nem me deixou assim por conta disso não sou capaz de manter a minha forma de combate durante muito tempo o que vocês veem agora é minha forma real e essas criaturas elas são muito fortes se eu estivesse com o poder total eu poderia enfrentá-las mas eu acho que ninguém mais poderá fazer isso só nós eu estou olhando para ele tipo nós tipo o que está escorrendo lágrimas infinitamente da direita crianças como eu disse para vocês o meu poder foi herdado eu posso passar para vocês e assim vocês serão força para enfrentar essas criaturas e proteger todo mundo do barco aí se eu ver essa água droga agora foi olfato e saiu da luz dela assim sabe oh my god oh my god você está fazendo uma luz eu saí logo vocês aceitam o meu poder o poder o guardião da paz símbolo da paz para enfrentar essas criaturas sim o que isso vai significar para você bem um dia meu poder terá que ser passado para outra pessoa eu entrei na UA para encontrar alunos dignos de herdar o meu poder e sendo bem sincero não encontrei pessoas melhores do que vocês todos vocês tem qualidades todos vocês tem defeitos mas o mais importante vocês são humanos e são heróicos é o mais importante para herdar essa quirk vocês aceitam? eu aceito qualquer coisa mas por favor ajuda minha irmã o herói está balançando a cabeça para cima e para baixo ele enfia a mão no cabeça dele e tira alguns sucos de cabelo assim uns 5 nani porque vocês ingiram meu DNA para depois eu passar aqui para vocês só tenho um pequeno porém a quirk originalmente não é feita para ser dividida entre pessoas e sim passada inteiramente para uma pessoa só pois vocês ficarão mais fortes como esse cabelo é verdade mas não serão tão fortes quanto eu era portanto um dia vocês terão que abdicar do poder e entregar a outra pessoa eu estou dividindo o poder do One for One do One for One agora mas eventualmente vocês terão que reunificá-lo entendendo o que eu quero dizer quando descobrirem qual de vocês deverá dar o meu poder total vocês passam o DNA para outra pessoa e assim ela vai com o nome do poder e voltará a ser o símbolo da paz sim isso o tato sai sangue da pele dela vamos ele pega o tufo de cabelo coloca na frente cada um pega um engula vamos crianças chegou a hora superar os desafios de ir além luz ultra luz ultra luz ultra eu pego o cabelo eu pego o fio de cabelo olho pro lado tem a mesinha pego o champanhe lá eu pego o champanhe e termino com vocês com a mão assim na frente cada um com um pedacinho de cabelo pra comer agora agora a gente tem que falar agora a gente tem que falar todos por um né e agora sim paramos por aqui ok a gente começou numa festa e terminou comendo cabelo parece uma festa normal desceu bem com o champanhe ali sim né na verdade não tem bebida alcoólica né foi um suquinho de uva foi champanhe sem álcool basicamente bem aí só viu o Guaraná Dolly né de repente eu fiquei com vontade de falar com o Dolly ele é tão ruim ele ia ser aqui agora né bem deixa agradecer quem está nos vendo aqui hoje obrigado ao Anja Baradoc ao Apricrute Deprifute ao Archiball ao Augustelos ao Augusto BR ao deixa eu puxar aqui antes de ler Cedric Cadê Cedrico Gameplays Clayton Santini Commander Root DG Ganso Douglas Dedo do Meio P Gabriel Ferreira 2005 Gaminho Show Gui Costa Costela Ibrahi Brasil que é o nosso a pessoa que enviou vocês agora o Yukenai o Laute ao Leon Queiroz ao Massa de X ao Mega Nautilus ao Filder Beast ao Pinheiro Bruno MG ao Skinny Seahorse ao Silocul ao Sopoqui ao Tio da Batata ao Tomate ao Yanderele ao Yuji muito apegada com a gente agora e o próximo episódio é literalmente a sessão final o último episódio em que os heróis inventarão os três no musso muito obrigado continuamos eventualmente e Plus Ultra Plus Ultra Plus Ultra